Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Então é isso. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à segunda parte dessa live. E ao início da parte raiz do nosso podcast tradicional das segundas-feiras. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli, Cauê Diniz. Imagino que Tiago Minhoca se junte aqui ao nosso time em algum momento dessa noite, que vai virar madrugada. A primeira parte do programa, quem já vem acompanhando e para quem está escutando em formato de podcast, foram arquivos separados. A goleada de virada de Santa Cruz sobre o Atlético de Alagoinhas barra goianiense, porque foi mais chamado de goianiense do que de Atlético de Alagoinhas ao longo do programa. Apanhando de graça, como o Cássio leu aí a mensagem. E vitória incrível de Santa Cruz, né? Eu desci para pegar uma pizza, estava 1x0. Eu subi, eu olhei no celular, não estava assistindo o jogo, mas olhei no celular 2x1 e disse, meu amigo, que combo foi esse? E vi aí, acompanhei aqui o telecast para entender tudo o que aconteceu. Mas aqui nesse raiz, nessa segunda parte do programa, a gente vai ter um programa muito focado nos treinadores. Muito focado nos treinadores. Porque a gente viu uma movimentação intensa. Uma movimentação intensa do sábado para o domingo, depois da derrota do Bahia em casa para o Novo Horizontino, e do empate do esporte também em casa com o Brusque. 1h40 da manhã, 1h30 da manhã, o Bahia anunciou a demissão de Guto Ferreira. Inclusive comunicou a Guto nesse horário também. Uma demissão bem surpreendente. E no início da manhã do outro dia, ali, 9, 8, 6, 9 horas, diretamente ligada ou não ao que aconteceu em Salvador, o esporte anuncia a demissão de Gilmar Dalpozo. No mesmo domingo, o Bahia consegue acertar com seu nome número 1 da lista. Henderson Moreira volta, o tricolor. E, nessa segunda-feira, o esporte consegue acertar também com seu nome número 1 da lista. O esporte traz lisca para comandar o time. Eu diria que um desejo antigo das duas partes. E, ainda no segmento treinador, quem tem acompanhado aí a movimentação dos torcedores do Ceará no Twitter, tem uma fritura automática, urgente, de Marquinhos Santos. Impressionante, né? Impressionante. O treinador tem quatro jogos e já há uma pressão considerável. Nenhuma derrota. E já há uma pressão considerável. Acho que é um absurdo. Injustificável, né? É, justificável. Injustificável. Exatamente. In? Ju. Ju. Ah, tá. Justificável, sim. In justificável, né? Porque, de fato, o time perdeu. Dá para ver como é difícil. E justificável como é difícil. Por isso que eu entendi falando. Injustificável. Olha, entendeu. Bota o espaço. Força escrevendo, estava fácil. E espaço justificável. Porque houve o pior. Porque ele substituiu. A mudança de patamar de treinador do Ceará foi muito, muito grande, pô. Isso. Forçado. A gente vai... É, vai falar. Mas só o velho esporte. Não foi decisão do clube. Acontece assim. O treinador saiu e tal. Para o Flamengo. Ou seja, foi o clube maior. Caiu para cima, né? O Brasil. Porque não caiu, né? Literalmente. Pulou, né? Pulou para cima. Pulou para cima. Pulou para cima. E, no caso, a substituta poderia ter sido alguém no patamar. Mas isso não foi. Mas ele vai debater se era mais para frente. Mas, no caso, é justificável. Caso alguém ainda não ter entendido a palavra, era justificável. E, naturalmente, também, a gente está numa semana de Libertadores, né? Um dos maiores jogos da história do futebol do Nordeste na Libertadores. Sem a menor dúvida, tá? O Fortaleza abre a série das oitavas de final contra os estudiantes. E o Fortaleza, que é um time de duas realidades paralelas, né? Vai do pesadelo ao sonho aí, de um dia para o outro, né? Porque eu fiz um pesadelo no Brasileiro e um sonho na Libertadores e até na Copa do Brasil. Nem sempre deu para o outro. De vez em quando, em dez minutos, como foi. Porque era um sonho, um resultado em Belo Horizonte. E, nos últimos dez minutos, virou uma pancada assim que, de uma derrota que poderia estar na conta, virou um roteiro muito pior. Verdade. Então, esse é o conjunto de pautas, né? Principais aí, do nosso Raiz. E vamos seguir, tá? A gente tem a perspectiva aqui da participação ainda de Minhoca. Cássio Cardoso estava escalado, mas ele mandou uma mensagem aqui. Ele está com alguns probleminhas. Não está com a participação dele confirmada. E, como o Felipe Neto colocou aqui no chat, Felipe agora vai vestir um pijama com bolso e tirar o sono justo dos tricolores, né? Eu imagino essa cena mesmo. Eu acho que ele abre uma cervejinha antes. Ele abre, ele toma duas cervejas. Imagina uma cena de um senhor de 70 anos de idade, Fred. Exatamente. Coloca um vinil, um vinil de clássicos antigos do Santa Cruz. O óculos do lado da cama. O óculos do lado da cama. Isso é certo, isso é certo, isso é certo. Acorda cedo da manhã, veste a filha com a camisa do Santa para ir para o colégio. Isso é clássico, isso é clássico. Vai na varanda, xinga o Nauta. Mas é isso, tá? Então vamos... Importante contextualizar o xingamento para o Nauta, porque o cara é vizinho, entendeu? Assim, porque se fosse para o porto da xingada, o Nauta é um rapazado. Se fosse para o porto da xingada. Mas Felipe não é tanto não, viu? Felipe é um dos poucos tricolores. Não vou ter um dos poucos. Mas Felipe e João, os dois têm essa característica. Felipe e João estão trincados com o Nauta e Santa Cruz. Para eles a rivalidade é ali também, viu? Felipe é daqueles que enxerga de forma mais fria a situação ali com o Nauta. Então... Caim e Abel. Lida como Caim e Abel. Eles... Dois tricolores e alviúbos. Claro que para João, principalmente, acho que o esporte é mais rival. Mas Felipe não tem simpatia nenhuma com o Timba, não. Felipe é chato. Chatíssimo. O clássico Nauta para ele é clássico unhas e dentes também. Trincado. Mas vamos lá. Vamos iniciar a nossa pauta. E eu vou com a ordem dos fatores, tá? Eu vou com a ordem dos fatores. Eu vou com as duas derrotas do Bahia. Três, se você considerar a Copa do Brasil. Que levaram à demissão de Guto Ferreira. Eu e Cássio... Cauê não estava no programa. Mas eu e Cássio, a gente participou do programa. Com o Lula Bonfim. E a gente... O próprio Lula, eu e Cássio, ninguém achou que Guto já estaria em cheque. Eu até falei que se ele perde do Brusque, poderia ficar no termômetro elevado contra o Grêmio. O Cássio até confundiu por um jogo, não. Mas por dois concordou que poderia ser. Na partida contra o Grêmio. Ninguém colocou o cargo de Guto em cheque naquela noite e 40 minutos depois que o programa terminou, Guto tinha sido demitido. Então, Cássio, foi surpreendente. Vamos começar pela demissão de Guto no Bahia. Foi surpreendente. Foi justo. Cássio? Estou pensando na resposta. Estou ouvindo. Estou só pensando na resposta. Porque... A gente considerou a possibilidade da demissão duas rodadas depois. Porque a gente até fez as contas. Ele não volta... O jogo Brusque-Bahia na terça-feira. O Bahia volta do G4 nessa partida. Independentemente do resultado, o Bahia voltará no G4. Ainda voltará dentro do G4. Então, a gente falou que era meio aquela... Enquanto ele estiver no G4, ele meio que não sairia. Ou seja, bastaria uma saída. E foi um bom que teve com o Dalpozo. Só que um lastro muito diferente. Mas na hora que saiu, perdeu qualquer argumento. De alguém que não tinha argumento. Guto tem argumento. Guto é um cara que já subiu com o Bahia. Guto é um treinador que tem lastro dentro do Bahia. Que já ganhou a Copa do Nordeste com o Bahia. Então, é um cenário diferente. É isso que a gente baseou aquela opinião. Para um caso de saída, dois jogos depois. Não perdendo do Brusque. A gente até tirou... Guto e Brusque. Mas aí, que a gente fez aquela brincadeira. Mas em nenhum momento a gente estava debatendo que eles saírem nesse jogo. Para 40 minutos depois dessa conversa. Nesse debate que a gente teve. Ele ter sido demitido pelo jogo. Eu acho que o Bahia ficou naquela... Inclusive, eu acho que o Bahia... Ele aproveitou um pouco... Dá para aproveitar um pouco do que a gente debateu. Porque a gente debateu... Esquece a parte do treinador. Mas a gente debateu o momento onde o campeonato ficou de um jeito. O Bahia olha para o esporte. O esporte olha para o Bahia. Qualquer treinamento ali vai ser uma surpresa. E o Grêmio que está entre os dois. Ninguém está olhando o Grêmio. O esporte não olha o Grêmio. O esporte pode até passar o Grêmio e eventualmente entrar no G4 ali. Mas o esporte não está, de forma racional, olhando para o Grêmio, para ser o G4. E o Bahia, quando o Grêmio estava em quinto lugar, ele era muito mais ameaçado pelo fato do esporte ser quarto. Justamente porque em algum momento o Grêmio entraria. Então, neste cenário, o Bahia deve ter olhado a oportunidade. O Grêmio vai chegar. Anunciou o Lucas Leiva. O Grêmio vai se reforçando e tal. Aconteceu o que a gente falava. É sempre importante. O guia da Série B. A gente colocou o Grêmio como um time único que subiu. A gente não colocou nem Cruzeiro e Vasco que estão lá entre os dois primeiros. A gente só colocou o Grêmio. E é aquele cenário. Se o Grêmio eventualmente não subir, vira uma surpresa no final. Mas você não vai contar com essa surpresa. Então, você vai contar que esse time subiu. Então, nesse caso, ficou muito claro ali, acho que para a direção do Bahia, de que estava passando um bonde. Que era, o treinador perdeu três jogos seguidos em casa, um deles pela Copa do Brasil. Um para a Chapecoense, outro para o Novo Horizontino. Três jogos com a mesma característica. Finalizando muito mais do que o adversário e tendo um poder de definição muito ruim. O Bahia finalizou 60 vezes contra a Chapecoense, Atlético Paranense, Novo Horizontino. Só 12 chutes foram na barra. E só um virou gol. Então, de repente, o Bahia pode ter olhado aquilo ali, não para ficar nesse recorde três jogos, e olhado e disse, ó, os caras vão mudar. Até porque a decisão do Bahia, quando ocorre, ela ocorre, talvez até tenha uma coisa ligada à outra, tá, Fred? Vai saber. A decisão do Bahia ocorre depois do esporte já empatar com o Brusque. E indo para dois jogos com possibilidade baixa de pontuação. Mas não era nem esse ponto, era só falar assim. O Dalpozo não estava demitido. Mas os clubes, esses clubes, eles se estudam. Então, eu acho que o próprio empate do esporte deve ter chegado. Só, os caras vão mudar. O Dalpozo não está demitido, mas esses caras vão mudar. Cabe a gente saber se a gente vai mudar também, porque esses caras... Tipo, o esporte não anunciou a saída da Alpozo. Eu estou dizendo o seguinte, o esporte empatou e meio que sentenciou o trabalho do Dalpozo ali. E pode ter... Pode, eu estou falando... Isso eu pensei depois, estou dizendo o que aconteceu. Estou só imaginando o cenário atual. Os caras vão mudar, porque esse treinador vai cair, não tem como ficar. E os caras vão ter... O nosso principal adversário, nesse momento, vai fazer alguma coisa. A gente vai fazer alguma coisa. Se isso acontecesse, teria sido, inclusive, um bom caminho. Mas, independentemente de ter tido ou não essa visão... O problema, Cássio, é que essa visão para o Bahia colocou no mercado também a opção que seria muito boa para o esporte, que é o próprio Guto, né? Sim, mas aí o Bahia não poderia... Se o Bahia quisesse mudar, o Bahia não poderia... Fala só, é melhor a gente ficar com o Guto para o Guto não ir para o esporte. Eu não acho que o Bahia ficaria preso a isso. Eu desconsidero isso. Eu vou mais na linha de que o Bahia olhou o bonde passando. A gente fala do bonde para quem não viu os outros programas, porque a gente disse bastante que o esporte perdeu todos os bondes. Perdeu todos os bondes. No final, faltava um ainda. Que estava ali, estava lá guardado na garagem. E o Bahia, de repente, viu o bonde passar. A mudança, se quiser fazer a mudança, é nesse momento. Porque o Guto é um treinador de regularidade. Ele poderia voltar ali, estancar a sangria. Mas ser essa eterna campanha entre o terceiro e o sexto, o sétimo lugar. Uma campanha que talvez não seja a segurança que o Bahia achou que poderia ter nessa segunda divisão. De ser um clube mais estável na Série B. Eu teria mudado? Não, eu não teria mudado. Sempre alguém fala, mas é porque tu não é Bahia. Ele fala, eu não sou Bahia. Mas, com esse perfil de treinador, com o perfil de mercado que tinha, e até pela troca, o Enderson foi um nome ok? Foi um nome ok. Mas eu, Cássio, particularmente, não acho que o Bahia fez uma grande troca. Eu acho que na hora que ele tirou o Guto, o nome que ele escolheu, eu até escolhi, foi um nome bem escolhido. Agora, Guto por Enderson, eu acho, inclusive, muito parecido. Inclusive, até porque também está trazendo um treinador que tem um histórico de acesso, é o atual campeão da Série B, Enderson. E um treinador que também tem passagem no Bahia, e que, em algum momento, vai receber críticas pelo seu histórico dentro do clube. Assim como o Guto. Em algum momento, na hora que o Guto perde esses três jogos, as críticas não são só por esses três jogos. A crítica é por vários outros jogos, onde o Bahia teve as mesmas características dessas três derrotas. Spoiler. Isso irá acontecer com o Enderson, possivelmente. Não nas vitórias, naturalmente. Mas, se ele, caso, perde algum, vai ganhar todos os jogos? Não vai. Se ele perder alguns jogos, alguém vai lembrar. Pô, lá em 2018, nasceu lá o ano. Pô, era a mesma coisa. Era a mesma coisa que ele fazia na lateral. Era a mesma coisa que ele fazia nas áreas. Alguém vai comparar. Então, essa pressão, naturalmente, existirá. Então, acho que o Bahia acabou fazendo uma troca que, no fim das contas, ele dá uma oxigenada em relação à pressão sobre o treinador, porque existia, mas, em relação ao trabalho, não vejo a mudança definitiva. Porque eu já acho que o Bahia tem um treinador de acesso. O Bahia não tirou um treinador que ninguém confiava. Agora vai. O Bahia tem um treinador de acesso. Acha que esgotou e botou um outro treinador de acesso. Ele se manteve estável, mas fez uma troca que eu não teria feito. Pelo menos não nesse momento. Mas reconheço, também não dá para ignorar, reconheço que as duas derrotas, sobretudo a Reda Série Velha do Plato Paranense é aceitável, mas as derrotas para Chapecoense, para o Novo Horizontino, por características tão próprias dos jogos, elas pesaram demais no encerramento desse trabalho de Guto. Cássio, eu até comentei naquele telecast, que a gente analisou Bahia 0, Novo Horizontino 1, que as duas derrotas, para mim, elas equilibraram o desempenho das três vitórias que para mim foi fora da curva e fora até do merecimento. Criciúma, Esporte e Operário, para mim, o Bahia não jogou para nove pontos ali. E no final das contas, nesses cinco jogos, eu acho que o Bahia jogou para nove pontos nesses cinco jogos e equalizou. Foi ponto demais contra Criciúma, Esporte e Operário para o que jogou o time de Guto e foi ponto de menos para o que jogou o time de Guto contra Chapecoense e Novo Horizontino. Eu acho que foi uma demissão muito causada pela ordem dos fatores. Se esses jogos estão embaralhados ali no meio, Guto não cairia com os 25 pontos que ele tem hoje. Se ele ganha do Criciúma, perde da Chape, ganha do Esporte, perde do Novo Horizontino, ganha do Operário, ele não cairia. Não é a campanha, foi um recorte. Foi um recorte. Mas o recorte pesa. Se você falou, concordo bastante que ele continuaria se fosse 50... Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, haveria pressão, mas... Isso. 25 pontos, é. Mas o recorte foi muito duro. Foi muito duro porque a gente ainda coloca a virada ali para o Atlético Paranaense e Alexandre Mota comenta aqui que essa decisão do Bahia foi também para não emendar o risco de cinco jogos sem vitória porque vai ter aí também uma sequência dura. Não é tão dura quanto a do Esporte, mas Brusque e Grêmio, Brusque e Fora, Grêmio em casa, não é a sequência das mais confortáveis. Tem um tema muito interessante que é a demissão de Guto do Ceará, que alguns torcedores do Ceará vieram cobrar a gente, mas eu vou guardar esse tema para a Mioca. Eu queria de Cauê Diniz a visão dele sobre o primeiro... Então, veja só. Assim, eu acho que vai ser debatido agora, né? A Guto... Não, sim, mas é só porque como o Cauê estava mais tempo aqui, eu deixo essa pergunta para a Mioca. Eu também quero falar sobre isso, porque eu acho muito... todos vão... Mas eu vou fazer essa pergunta já já para a Mioca. Cauê, queria a tua visão primeiro sobre a saída de Guto, tá? Mais ainda do que a chegada, vamos bem de forma cronológica mesmo, do que a chegada de Anderson, que Cássio já até posicionou ali um sexto, meia dúzia. Eu queria o quanto surpreende, o quanto tira um pouco de certeza do Bahia, né? Qual a tua visão dessa demissão? Acho que o grande pecado já é porque Guto carrega uma história no Bahia de bem e de mal também, né? Então, o torcedor do Bahia já sabe o que esperar de Guto e talvez já estivesse enxergando no que vinha acontecendo no cenário atual e a própria diretoria que ele não conseguiria avançar tão mais e aí pesa demais também, quer ou não, a gente tem que contar. Caiu com ele, né? Caiu com ele. Caiu com ele, não classificou no estadual e não classificou na Copa Nordeste. O estadual foi muito pesado. Foi muito... Assim, a diretoria do Bahia, vamos ser bem sinceros, pelos resultados, poderia se enxergar somente o resultado. Já era para ele ter caído há muito tempo. Talvez... Era um milhão e meio ali. Era um milhão e meio ali, Cauê. O peso financeiro fez com que talvez muito mais do que a convicção no trabalho. Foi o peso financeiro. E aí... Tinha uma cláusula não muito comum de que a multa era muito alta se ele caísse durante o estadual. Isso. Isso. Então, a diretoria do Bahia teve que engolir de alguma forma e não dar uma resposta ao seu torcedor, que é o mais comum, e pregar uma narrativa de convicção de trabalho, só que nunca se teve talvez essa convicção do trabalho. os resultados de alguma forma foram aparecendo sem desempenho, como está sendo nesse campeonato brasileiro a maioria das equipes, só que chegou uma hora que estancou, que o Bahia entrou na mesma rotação do esporte, de começar a não pontuar como vinha pontuando, mesmo jogando mal, e ao mesmo tempo o Grêmio passou a seguir essa cartilha, de começar a pontuar jogando mal. E o Vasco continuou na sua toada de pontuar sem jogar bem, e o Bahia talvez fez o que o esporte não fez, de aproveitar um momento ainda de, opa, dar tempo de eu fazer uma transição sem correr tantos riscos. Então, quem daí do mercado eu trago que talvez seja uma bola segura para me dar um restante temporada competitivo. Tanto que é muito rápida a substituição, o anúncio de Anderson. Então, para mim, ficou até assim, será que já não tinha... E muito direcionado, viu, Cauê? Muito direcionado. Sim. Conversei com integrantes da direção do esporte e pessoas próximas ao longo do domingo e todas as vezes que eu falei que o Bahia é Anderson. Sabe? Todas as vezes a direção do esporte já sabia que o Bahia estava contratando o Anderson. Foi uma coisa assim que de manhã já se sabia que o treinador do Bahia era Anderson. Ou seja, era algo que possivelmente já estava sendo construído internamente nos bastidores até pela rapidez do anúncio que foi. então é algo que realmente o Bahia já vinha pensando e pensou talvez nesse timing de eu tenho ainda uma gordurinha que eu consigo perder nessa transição Guto-Anderson. Então eu vejo que realmente o peso de Guto é pelo que ele já deixou de fazer no passado das convicções de Guto que muitas das vezes é difícil do torcedor entender e aí vai a pressão na própria diretoria do grande pragmatismo de Guto e aí pegou um cenário mais difícil até dele exercer seu próprio pragmatismo quando o Bahia é um time que tem enormes dificuldades no seu setor defensivo e também concluindo o ataque. São peças assim que você troca pra lá e troca pra cá o ataque e fica na torcida pelo acaso pra que algum deles algum daquelas peças consiga acertar como foi naquele jogo contra o esporte um pombo sem asa. Então o próprio setor defensivo que é algo tão assim que se tem uma certeza que Guto arruma ele não conseguiu arrumar no Bahia. Então talvez esse fosse o momento que a direção do Bahia viu que esse é o time e a gente não pode perder esse time de correr o risco de ir pro jogo contra o Brusque e perder e ir pro jogo contra o Grêmio perder e a gente começar do zero ali. Então se a gente vai começar a ter a chance de começar do zero pelo menos a gente vai começar do zero com a transição com o novo treinador. Eu acho que o meu ou a minha linha de pensamento é por aí. Cauê, inclusive tem um comentário bem interessante aqui de Léo Caetano que ele fala o seguinte essa mudança pareceu surpresa mas o diretor de futebol do Bahia é o mesmo do Botafogo do ano passado. Todo mundo já esperava isso desde que ele chegou. Por isso era tão claro que caiu Guto vai Anderson não tinha uma dúvida muito grande. E Anderson até aceitaria porque Anderson estava sem muita margem de negociação para a Série B para os times menores da Série A Anderson meio que estava querendo se colocar no patamar de volta no patamar acima ali de uma prateleira mais nobre digamos assim da Série A. É porque se você vê a carreira de Anderson observar eu acho que é de 10 anos para cá quando ele faz aquela campanha no Goiás acho que é 2012 que ele faz uma boa campanha no Goiás na Série A e a partir daí que ele se lança no mercado e aí ele dá um passo à frente acho que vai treinar a Fluminense a tela de Paranaense e vai mal ele não consegue decolar o que acontece muito com os treinadores relativamente jovens em pouco tempo de trabalho e aí ele tem que meio que resgatar a carreira de novo e aí vem cinco anos para ele conseguir um novo grande trabalho que é com a América Mineiro quando ele consegue o acesso com a América Mineiro campeão também e curiosamente ele precisa de mais cinco anos para fazer um outro grande trabalho que é com o Botafogo em 2022 nesses hiatos de tempo ele faz trabalhos vamos dizer nada fora muito do comum assim de médio para bom do próprio Bahia de médio para médio de médio para médio de médio para médio nada que é o do Fortaleza e o do Bahia médio para médio e olha e olha muito bom assim muito copo médio para vazio na minha visão inclusive muito médio para o copo vazio então ele ele estava tentando aí e o Botafogo na Série A talvez fosse a grande chance dele pelo cenário do Botafogo de de novo rico ele apostava muito talvez nisso para ele solidificar o nome dele como um realmente um nome ali de mercado Série A mas ele talvez esteja num momento e num perfil de carreira que ele é tipo ele é um top da Série B com três títulos e isso pesa demais para quem vai contratar e isso para o próprio Bahia também pesa para chegar para a sua torcida eu estou demitindo o grupo mas eu estou fazendo o cara que tem três acessos como campeão e atual campeão e atual campeão e como foi e como foi e que eu peguei a recuperação como foi ele pegou o Botafogo no passado mais ou menos nessa era a 14ª rodada se não me engano Botafogo era o 14º lugar e tipo subiu sendo campeão assim eram 11 pontos diferentes foi muito forte o trabalho foi muito pesado e o time do Botafogo não era um grande time assim individualmente dizendo então ele teve Marco Antônio inclusive né Marco Antônio que aí volta para as mãos dele agora e talvez o Bahia consiga rescatar um pouco Marco Antônio pelas mãos dele tem que lembrar que Varley que foi lateral direito do Náutico era um dos caras que no Botafogo era ele fez chá e nunca tinha sido uma estrela assim um cara de protagonismo do futebol ser o grande protagonista daquele Botafogo então ele teve muitos méritos e isso o fez novamente ascender como um nome potencial para uma série A mas mesmo assim ele não consegue tanto que ele é obrigado a voltar com a prateleira da série B mas de ponta né de ponta talvez não como um grande disputador de título mas com acesso que dá mais um respaldo melhor que a situação do Botafogo ano passado totalmente totalmente ele agora é uma manutenção com evolução com necessidade de evolução o Bahia precisa evoluir e com certeza vão ter reforços aí na janela até porque o Bahia ainda tem alguma bala na agulha para utilizar financeiramente dizendo então com certeza vai e que também tem isso você insistir em Guto era perder também o time na janela nos reforços que Guto não é um grande indicador também não também não então você era você na verdade ia atrás de reforços com o olhar de Guto então agora o Bahia vai atrás de reforços com o olhar de Anderson só para situar melhor a ordem dos trabalhos de Anderson depois do Goiás ele foi para o Grêmio do Grêmio para o Santos aí depois Atlético Paranaense Fluminense volta para o Goiás vai para o América Mineiro e aí ele vai para o América Mineiro naquele trabalho que você citou que o América cai com ele já mudando o time é aquele ano que o América meio que larga o campeonato Anderson chega arruma o time a cara do América Mineiro a cara do América Mineiro faz um 2017 extremamente seguro e confortável e aí depois ele vai para o Bahia não anda Ceará não anda Cruzeiro mal Goiás mal Fortaleza mal e encaixa no Botafogo de fato a gente tem os trabalhos de 5 e 5 anos 5 anos exato foi 2012 no Goiás 12 e 13 no Goiás 17 no América 21 no Botafogo e aí é esse Anderson que chega no Bahia o Fred só para fazer uma correção aqui que eu falei que o Barley foi da base do Nauta foi do Santa acho que eu falei que era do Nauta foi do Santa isso só para fazer essa correção isso é Minhoca ano passado quando quando o Ceará demitiu o Guto eu e Castro a gente batia muito na tecla e que o Fortaleza influenciou diretamente na demissão de Guto diretamente o Guto colocou o Ceará em patamares dentro da Série A que o Ceará não transita historicamente não transita e está mostrando enorme dificuldade de transitar antes e depois em relação a posição na tabela não em relação ao futebol jogado e quando o Bahia demite o Guto com 25 pontos na terceira posição da Série A vários torcedores do Ceará não foram muitos mas alguns torcedores do Ceará vieram dizer foi por causa do Vitória foi com relação com o Vitória e eu li aqui o Gugalove escrevendo algo que eu concordei em relação a que todo o trabalho de Guto se debate essa condição do copo metade cheia metade vazio quantas vezes a gente falou aqui no podcast a melhor campanha do esporte na segunda divisão a mais tranquila a mais segura foi totalmente cortada por críticas ao treinador por reclamações sobre o futebol do time por um não abraço da torcida a torcida veio abraçar o time naqueles jogos do acesso você vê contexto similar você acha que a gente pode sim considerar um contexto parecido da queda dele no Ceará para a queda dele agora do Bahia eu acho que quanto de uma maneira geral não mas tem algumas coisas parecidas eu acho que eu cheguei a falar isso antes mesmo da demissão do Guto do ano passado do Ceará o Guto ele precisa rever a própria carreira a maneira como ele ele influencia a equipe em campo como as vezes ele direciona as vezes as justificativas do time dele não jogar bem para coisas sabe o gramado o calendário e não sei o que e quando eu vi ele falando isso no Bahia caramba eu vi isso também e todo mundo que tem o Guto Ferreira sobre técnico sabe o que ele pode entregar e sabe o quanto é chato as vezes as coisas que o Guto não consegue evoluir com o time então joga dentro de casa o time consegue ali bons resultados joga fora de casa o time tem uma dificuldade então até mesmo no ano passado o Ceará ficou 11 jogos com o Guto sem perder só que desses 11 jogos 8 foram empates curiosamente o Ceará está atravessando hoje aliás foi 7 empates e 4 vitórias nesse exato momento o Ceará está passando por 10 jogos sem perder na Série A e 8 são empates e eu falei na época que tipo nenhum dos jogos em que o Ceará fez do ano passado passava confiança de que esse futebol ia sustentar e o Bahia desse ano dessa temporada e aí pegando tudo que vocês mencionaram campeonato baiano Copa do Nordeste Copa do Brasil é bom lembrar Copa do Brasil a fase anterior contra o Azuriz conseguiu uma classificação nos pênaltis assim perdendo muito próximo de ser eliminado por uma equipe da Série D entendeu então esse esse Guto Ferreira que chegou no Bahia no ano passado ele já não estava tendo mais aquele respaldo porque por exemplo ele chega no ano passado não o Guto vai conseguir ele foi perdendo o respaldo ele realmente queimou a cada campeonato não conseguiu manter a equipe na Série A não conseguiu classificar a equipe para as semifinais do Baiano não conseguiu classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste e aí tudo isso era meio que se aceitava por conta dessa questão da multa que você mencionou só que aí o Guto tinha um trunfo ainda para essa Série B a campanha que vinha fazendo que era um mando de campo o fato de jogar em casa o Bahia estava 100% na Série B e aí vai para uma sequência de três jogos e três derrotas acontecendo como o Cássio mencionou até finalizando mais vezes mas não conseguindo o resultado uma hora poderia gerar essa cara o momento para trocar é bom lembrar que no caso do Ceará do ano passado e é por isso que eu vejo uma similaridade nesse aspecto o Ceará ia ficar se não me engano dez dias sem jogo então quando perde para o América Mineiro jogando muito mal como jogou o pessoal olhou o momento para trocar o Guto é nesse exato momento porque o Guto não está conseguindo convencer não está conseguindo convencer e perde é bom lembrar o América Mineiro quando o Ceará perdeu o América Mineiro era 19º colocado não era o América Mineiro que acabou indo para a Libertadores então era considerado até uma minarde na época muita gente até considerava que já era um rebaixado e naquele momento ficou insustentável aquela situação para o Guto acredito eu que não é da mesma proporção do incômodo que o Guto vinha atravessando com o Ceará o que aconteceu hoje com o Bahia na verdade o Guto já vinha como você falou já vinha perdendo crédito desde o final do ano passado e aí não só por culpa dele porque eu acho que o grande problema do Bahia não está apenas no Guto Ferreira todo mundo já sabe da questão do elenco das laterais o ataque o Rodaleca já não está conseguindo manter a mesma qualidade que vinha apresentando antes quando ele teve a lesão então acho que isso vai juntando e aí queira ou não como o pessoal lá da Bahia estava mencionando uma hora essa cartada do Enderson poderia ser utilizada bastou ter três derrotas seguidas em casa o pessoal pensou então vamos aproveitar esse momento já que o momento o timing agora para trocar pode ser esse como poderia ter sido muita gente falou o timing poderia como o Cauê mencionou poderia ter sido antes poderia ter sido ali na eliminação da Copa do Nordeste poderia ter sido na questão do Baiano acabou sendo agora mas uma hora poderia sobrar o Guto até então nessa série B ele não deu nenhuma garantia de consistência até o Cássio já colocou lá no Twitter acho que já tinha falado aqui é o Bahia olhando para o esporte o esporte olhando para o Bahia então assim havia vulnerabilidade havia vulnerabilidade o Bahia só aproveitou esse ensejo do momento tal qual o Ceará ano passado por isso que eu vejo essa coisa um pouco mais parecida não é igual mas é um pouco parecida pelo time do momento três derrotas seguidas era a única cartada que o Guto ainda poderia se salvar porque é bom lembrar quando o Bahia perdeu para o Tom Benci acho que uns cinco jogos atrás seis jogos atrás o Tom Benci não tinha vencido um jogo no campeonato e aí por mais que consiga ali resultados em confronto direto contra esporte começa a perder ponto onde teoricamente não é para perder para Chapecoense para o Novo Horizontino você não inventava seis jogos sem ganhar entendeu então é tudo vai se acumulando tudo vai se acumulando e aí o Guto praticamente acabou sendo essa cartada é aquela coisa não dá para trocar metade de um time ou parte de um time ficou para o Guto e como falaram o Anderson Moreira estava já ali no gatilho baixou o Guto cair não à toa rapidamente já foi substituído ali no comando técnico Cássio tua opinião sobre esse tema como você já disse que queria entrar tem uma diferença muito grande nessa comparação do Bahia já foi dito aqui sobre a campanha o Bahia está no G4 obrigando para ser G4 nesse momento está no G4 é o normal do Bahia é o que se espera do Bahia na segunda divisão ninguém espera menos do que isso do Bahia não é o Bahia pode não subir mas o mínimo que se espera do Bahia é que ele brigue pelo acesso se o Bahia não subir já é um fracasso se o Bahia sequer disputar o acesso é uma campanha muito vexatória então dito isso o Bahia está fazendo o seu normal Guto saiu com o Bahia fazendo o normal no Ceará quando o Guto saiu não estou dizendo o que é melhor só estou dizendo para ver que eu não vejo comparação entre as situações é só isso que eu estou querendo chegar quando ele saiu do Ceará o Ceará não estava no seu normal não interessa se duas rodadas depois o Ceará está com um jogo a mais e vai ficar vai perder naquele momento não era o campeonato já tinha andado um pouco ele tinha tido uma ótima sequência de jogos sem derrota que também ficou onze agora está em dez com muitos empates mais empates inclusive agora oito empates em duas vitórias na sequência atual mas aquele oitavo lugar do Ceará não é o normal do Ceará e eu falava muito eu dizia ali desde 1971 o Brasileirão a gente sabe que é todo unificado mas só uma questão de recorte porque o nível de dificuldade é diferente aí é possível que não se reconheça isso também mas do Brasileirão desde 1971 para cá o Ceará ficou uma vez entre os dez um ano sétimo lugar em 1985 vai fazer 40 anos já já então um campeonato de pontos corridos se aproximando ali na metade do turno e tal tu tá em oitavo e tu tá dizendo só que o rival qual era a questão o rival tu era oitavo nono, oitavo o rival era terceiro, quarto e chegou a ser líder no campeonato mas você tava numa posição que não era o seu normal não era o normal tanto que terminou em décimo primeiro lugar no outro ano terminou de novo em décimo primeiro lugar e continua sem ter ficado entre os dez desde 1985 não tô dizendo que ficaria com o Guto eu não estou dizendo que se o Guto tivesse permanecido o Ceará teria sido o G10 porque não precisa nem ser séptimo lugar pra igualar oitavo precisa ser décimo lugar pelo menos o Ceará não iria igualar a questão não é essa a questão é que na primeira divisão o Ceará demitiu um treinador num cenário que não é o normal do Ceará que aliás não é que não seja o normal do Ceará é que na verdade era um dos pontos altos do Ceará esse é o ponto e você pode discordar de todos falando ah mas o futebol era uma merda todo mundo todo mundo dizendo o futebol era uma merda e o ponto não era esse o meu ponto é que os resultados até ali você não podia dizer que estava muito porra o cara estava fazendo algo que basicamente ninguém faz no Ceará e não tem arrogância nenhuma nessa fala é um fato nem antes era o normal e de lá pra casa não seria o normal só pra lembrar um detalhe que eu lembrei que tem a ver até com o Anderson Moreira o Anderson Moreira conseguiu ficar na sétima colocação em 2019 em um determinado momento até quando o gol da Chapecoense no jogo em casa se eu não me engano e aí depois veio aquela sequência negativa mas ele teve o Guto ainda estava mas também tem diferença com isso a sequência de Guto era invicta ele empatava mas era invicta estão querendo tirar o cara se não perde o cara estava com 11 jogos sem perder até pra voltar essa falta de novo era só pra dizer que pra mim pra mim eu não vou nem ficar discutindo isso porque eu estou dizendo deixar bem claro que eu não vejo a comparação não é um paralelo com o que está fazendo no Bahia o Bahia tirou dentro de um cenário que pro Bahia é normal é um cenário é um cenário curioso porque querendo não ele estava no G4 ele estava no objetivo do Bahia mas ele não estava fazendo algo que nenhum outro treinador não costuma fazer no Bahia ele estava fazendo o mínimo o Guto estava fazendo o mínimo do que alguém deve fazer se treinar o Bahia na segunda divisão que é estar no G4 brigando pelo G4 isso é o mínimo do Bahia no caso do Ceará não era o mínimo era um cara que chegou a ficar 11 jogos sem perder que estava em oitavo lugar e aquilo não é o normal do histórico que o Ceará na primeira divisão e alguém achou que aquilo ali era um absurdo aquela campanha não era um absurdo só para incrementar eu sempre gosto de ressaltar aqui a questão do Fortaleza que vocês acabam colocando eu não descarto essa posição eu só não coloco eu tenho certeza não é questão de descartar é isso que eu estou dizendo eu não coloco é como motivo principal gente não é apenas isso mas é um motivo só não é principal veja só o Minhoca trouxe o Fortaleza caso não tenha ficado claro o debate não era sobre isso não eu sei mas é porque sempre parece aquela situação mas isso parece o Guto tem duas coisas o Guto tem dois momentos eu vou até falar do Fortaleza mas só para até para que não pegou estava escutando estava falando até agora de repente entendeu errado o que eu estava falando era o comparativo só com o Bahia porque tipo Guto saiu do Ceará Guto saiu do Bahia e aí por que ele falou do Ceará aí eu estava comparando que eram duas situações mas se for focar só no Ceará que agora eu devo falar para você eu acho que o Fortaleza foi sim um motivo se for principal segundo principal eu não sei mas para mim exatamente não e eu concordo eu concordo foi um dos motivos um dos motivos mas naquele momento naquele momento não era apenas isso e aí é só falar lembrar do jogo do Cuiabá vários jogos onde o Ceará não teve ímpeto e aí cara lembra demais os jogos do Guto agora contra o Bahia os jogos fora de casa do Guto Ferreira comandando não passa nenhum tipo de confiança aliás não tem às vezes nem resultado nem resultado e isso prejudica às vezes o próprio Guto Ferreira é por isso que assim duas coisas que acabam casando nessa história do Guto Ferreira na saída do ano passado do Ceará e agora do Bahia o Guto por exemplo ele chegou a falar acho que foi o caso que o Cardoso falou do nosso grupo ele foi pego de surpresa com essa demissão no Bahia a mesma a mesma coisa que ele mencionou quando saiu do Ceará e ele mencionou como se exatamente o sucesso do Fortaleza o tivesse prejudicado quando na verdade o que é que estava acontecendo com o Bahia nesse momento e o que estava acontecendo com o Ceará naquele momento não tinha futebol a ponto de você crer plenamente e vamos até pegar e aí para trazer o outro trabalho dele também aqui no Nordeste o trabalho dele no esporte eu lembro demais e o Fred era o mais defensor na época do Guto Ferreira o Guto Ferreira nos jogos fora de casa era o meu Deus do céu era muito empate não passava segurança e aí eu lembro demais o pessoal do Bahia dizendo confia que o homem o homem vai dar acesso confia que o homem vai dar acesso então assim o Guto e aí é como eu estou falando do treinador ele não passa e aí você precisa conhecer bem o Guto Ferreira para saber que uma hora vai dar certo mas chega um ponto quando começa a vir os fracassos e ele vai perdendo ali as suas garantias como foi esse caso agora ele tinha a garantia que era ter um mando de campo 100% em casa ele perde 3 jogos em casa talvez a última cartada que ele podia se apoiar ele acabou perdendo porque aquela coisa ele foi perdendo totalmente o cacife ah não é o cara que consegue manter a equipe na Série A não conseguiu é o cara que já ganhou duas Copas do Nordeste não colocou nem as quartas de final qual era a garantia que o Bahia teria que o Guto Ferreira daria o acesso nenhuma eu vou te dar um exemplo por que eu não queria falar do negócio do Fortaleza um comentário aqui de Tiago Queiroz vocês conhecem pouco o Ceará e insistem nessa história de que o Fortaleza foi um motivo importante é isso que eu estava querendo dizer eu estava cagando por esse motivo meu debate não era com o Fortaleza meu debate eu deixei bem claro era só o Ceará com o Bahia aí na hora que o Fortaleza foi citado na situação eu me mantive eu disse eu posso conhecer muito pouco o Ceará mas eu acho que só quem vê isso é um torcedor do Ceará que acha que não foi motivo eu acho que todo mundo de fora e isso faz parte da rivalidade mas caso é porque colocaram isso como principal tanto é que tem uma fala do mas a partir da própria fase ele está dizendo um motivo importante e para bancar um motivo importante eu acho que foi eu não lembro se fosse o principal se fosse o principal eu acho que foi um motivo que era o que a gente debatia para mim foi decisivo o Fortaleza não está fazendo por que o Ceará não está fazendo mas enfim absolutamente decisivo para entender o que é uma campanha para tratarem uma campanha boa como uma campanha ruim não era campanha boa porque é isso que era tratado não era uma campanha boa como eu acho que era uma campanha boa sabe por que não era boa o Thiago Nunes o Thiago Nunes fez melhor aproveitamento do que ele e terminou na posição mais abaixo mas teve um aproveitamento melhor de pontos mas aí também é o campeonato aquela oitava colocação eu falei mas aí é o campeonato o esporte o esporte se você for por essa matemática o esporte e o Vitória tiveram aproveitamento melhor que o Fortaleza e a campanha não foi melhor o Fortaleza sempre foi melhor a pontuação o oitavo colocado era a menor pontuação registrada quando o Guto saiu eu sei mas era o que ele estava jogando era o que ele estava jogando o Ceará nos outros anos era só recuperação de Lispeza só falta dizer que a Argel Vox conseguiu aquela permanência não, esse não não tem nenhum prazer o torcedor do Ceará eu acho que é isso o futebol do Guto com aquela pontuação em qualquer outro ano não era oitavo colocado ele seria décimo terceiro décimo quarto mas de vez em quando a gente tem algumas coisas aqui entre nós quatro e quando sai porque a gente está falando para a galera que está saindo daqui também e acaba e é culpa nossa naturalmente as pessoas não entendem porque o Thiago retrucou não é que não entende não é que não entende não quer admitir que o rival prefere você está tratando o torcedor do Ceará como uma expectativa não eu disse isso em algum momento eu estava dizendo justamente o contrário eu estava dizendo que a campanha era uma campanha que o Ceará não fazia e o torcedor do Ceará tratou aquela ou parte da torcida tratou aquela campanha como algo medíocre a ponto de ter que trocar o treinador o futebol era o futebol era o futebol era por exemplo o Bahia tinha uma campanha de G4 precisava demitir o Guto Ferreira o que é que a gente debateu aqui eu disse que eu não teria mas é isso por exemplo bastou o Dal Pozo sair do G4 já demitir o cara veja só essa é uma comparação com todo respeito essa é uma comparação essa é uma comparação que não existe o que é que derrubou o que foi que derrubou o que é que trouxe o Dal Pozo o cara está dizendo aqui o cara está dizendo aqui que eu não conheço o Ceará aí vai dizer porra todo mundo acompanha o Guto no Ceará o cara entrou ganhou a Copa do Nordeste fez uma campanha segura exatamente tudo bem cara mas era outro campeonato era uma outra situação era um outro futebol apresentado deu um exemplo que não cabe o Dal Pozo não tem lastro nenhum no esporte eu não sei mas ele tinha uma campanha uma campanha de G4 aí bastou sair na primeira oportunidade o que é falta de lastro o que é que fez o Dal Pozo o Dal Pozo não foi o futebol não foi o futebol não que fosse o Guto não caía o Dal Pozo chegou demitido o Dal Pozo chegou demitido exatamente Guto não caía mas o comparativo do Bahia o importante de disputar o acesso é o normal do esporte veja só o comparativo do esporte é rigorosamente o mesmo do Bahia em relação ao Ceará é o mesmo o esporte disputar o acesso na segunda divisão é o normal e é o que a história diz é o que a história diz é o normal do esporte se o cara não está disputando o acesso o cara está errado porque todo mundo que joga o esporte nos pontos corretos disputa o acesso só não subiu uma vez e foi em sexto então é a mesma lógica do Bahia mas a gente não vai a gente não vai aqui nesse programa longo debater a demissão de Guto do Ceará no passado todo mundo já mudou sua visão é o que eu só estou dizendo assim é que por mais que você já tenha conquistado algo como o Guto conseguiu no Bahia e no próprio Bahia no Bahia e no Ceará naquele mesmo trabalho é no ano passado ele perdeu a Copa do Nordeste no ano passado ele foi eliminado a Sul-Americana no ano passado ele perdeu a Copa do Brasil por Fortaleza e foi eliminando o trabalho dele tal qual agora no Bahia o Guto ele foi perdido se por acaso ele estivesse no esporte na quarta colocação e tivesse perdido a Copa se não tivesse passado a Copa do Nordeste se ele tivesse feito a mesma trajetória que ele fez no Bahia caído com o esporte se ele tivesse não chegado nas semifinais do Pernambucano e tivesse caído na primeira fase na fase de grupos do esporte se caísse agora obviamente vocês estariam falando chegou um ponto que não dá mais chegou um ponto que não dá mais ele caiu no esporte quando caiu na Copa do Brasil do ano seguinte nem esperou chegar o que Mioca falou acho que logo no início de tudo que Guto inclusive precisa repensar um pouco da carreira dele é justamente por isso Guto termina sendo tão pragmático e agarrado nas suas linhas de convicção porque ele estava fazendo um trabalho no Ceará de pontos ok mas o futebol não era bom e talvez seja isso que o torcedor do Ceará estava se apegando que o futebol não era legal agora a influência do Fortaleza talvez fosse se o Fortaleza não tivesse na mesma divisão que o Ceará naquele momento se o Fortaleza fosse segunda divisão e o Ceará estivesse ali em oitavo talvez o torcedor fosse complacente porque não era só aquela série A não era só aquela série A especificamente tinha como o Brasil antes as eliminações anteriores foram aumentando e aumentando e aí o debate com o próprio rival quem apela perde viu meu nome boa noite pra você quem apela perde mas eu concordo muito com o Minhoca quando disse que Guto precisa repensar porque ele está começando a fechar portas que eram portas garantidas dele de emprego em portas boas no Bahia no Ceará talvez haja uma grande resistência hoje em dia pra ele voltar no esporte ele ainda tem mas o laxo dele no esporte é mais um trabalho só e se for mal ele não consegue e Guto já tem grande resistência no eixo você não vê Guto sendo pensado por um time do vamos dizer do G13 colocando aí o Atlético Paranaense também no meio você não vê talvez por um cenário atualmente de Série B quem sabe ele possa ser o nome caso o Roger volte a desandar no Grêmio mas é algo que realmente o próprio Guto precisa rever eu acho que já tem uns 5 anos né Cauê que o Guto é isso assim não tem um diferente um algo diferente assim na carreira dele então você já espera o que do Guto jogos em casa jogos fora quando tiver mal quando tiver bem ele vai brigar por um título quando tiver mal o pessoal vai ficar incomodado aí ele vai vir com justificativa às vezes que não cola e aí é por isso que ele é por isso que eu tô dizendo o trabalho dele como treinador ele pode até voltar pro esporte ele pode assumir o Náutico ele pode pegar um time como um porte de um Grêmio mas ele sempre vai lidar com isso porque você não consegue ver nos últimos 5 anos eu não consigo ver o Guto dando um salto e olha que ele teve um momento do Ceará que ele tava muito bem foi em 2020 né que naquele momento até se falava o Guto pode estar sendo sondado aí ali pra aquele cenário sudeste já um ali um Flamengo e tal até se falava dessa possibilidade que foi depois da saída do Jorge Jesus né e naquele momento o Guto teve ali aquele momento mas me parece que ele estagnou assim na ideia de jogo que ele implementa no próprio teto dele ele bate no próprio teto dele e até só pra finalizar um amigo me perguntando nesse quando estavam os dois na prateleira do esporte Guto e Lisca e eu fui assim o que eu disse pra ele que eu imaginava é Guto é aquele cara que é 50 a 60 faz tu passar pro média já Lisca é um talvez você vá pra um 8 a 80 porque Lisca também dá um instrumento de só que será que Guto numa série B no nível que está 50 resolve 60 resolve ou será que essa série B vai ser necessária um 65 um 70 então talvez pro cenário o quarto tá no quarto lugar não não mas eu tô dizendo 70 pontos não eu tô assim como porque curiosamente não porque tu não participou mas o debate teve exatamente isso que era que o primeiro o segundo e o terceiro talvez faça os 70 pontos mas que o quarto não fará que a gente até disse um cara de 64 que três times poderão disparar muito mas que difícil pela lógica dificilmente o quarto vai ter e essa era até o debate que a gente tá falando do Bahia olhando pro esporte o esporte é bom pro Bahia foi só esse ponto mas assim é meu cansativo voltar pra esse debate mas vamos o Gassi Fred não conhece o futebol serenense já acabou esse debate não, veja só quem quer dizer que a gente não conhece o futebol serenense o cara escreva aqui ao lado porque a gente não conhece o futebol serenense o que é que ele tem de tão diferente pra dizer que rivalidade lá não importa tá o que é que ele tem de tão diferente que importa no Brasil inteiro eu diria que no mundo inteiro importa mas lá a rivalidade não importa diferente que existe a gente não consegue entender isso é que é a maior exatamente já disseram isso também mas enfim aqui é Guto e Enderson tá a gente já falou de Guto já espremeu Guto já falou também de Enderson e aí eu vou ser muito direto o Enderson é um cara com três grandes série Bs nas costas Goiás, América e Botafogo 12 17 e 21 intervalos medianos pra fracos a gente já debateu isso e essas três campanhas de acesso de Enderson elas dão três campanhas de título de título de título elas dão elas dão obviamente um aproveitamento muito grande de 64% na série B o Bahia o Bahia troca pra melhor eu já respondi o Bahia o Bahia troca por uma potencial melhora mas aumenta o risco qual é a visão de cada um eu até começo dando a minha eu sou da linha dos que não gostam muito do trabalho de Enderson acho que o trabalho do Bahia do Ceará do Fortaleza foi tudo muito eu acho que Enderson é um cara que demora a pegar e às vezes não pega o Fortaleza que o diga ele é um treinador que vem e demora muito a fazer aquele a dar um novo movimento ele deixa tudo muito estável e demora a dar um novo movimento ele substituiu o Guto no Bahia e manteve a linha de Guto por muito tempo é a segunda vez que ele substitui o Guto no Bahia a primeira vez de Enderson também foi na vaga de Guto agora de fato o trabalho do Botafogo é muito bom e dá talvez um referencial mais recente mas pra mim o Bahia troca a certeza de uma campanha de uma campanha de como o Cauê falou ali de 5 a quando esse copo tá no meio é difícil demais falar é uma campanha ali no limite com raiva mas pontuando a campanha segura que o Guto traz que é o que a gente tá debatendo aqui por um potencial de risco tá eu acho que com Enderson pode descer a patamares que com o Guto não desceria eu acho que esse é o cenário Minhoca cara eu tô muito na linha do Cássio o Cássio já mencionou a visão dele eu penso muito parecido eu acho que ele troca algo muito similar o Guto Ferreira é um treinador ali como você tava mencionando vai dando uma raivinha não sei o que e tal mas o Enderson na média acaba equivalendo só que tem dois detalhes aí do Enderson o Enderson quando ele consegue engrenar uma equipe pra mim ele é mais convincente do que o Guto Ferreira ele consegue fazer trabalhos que consegue ter uma sequência sabe uma confiança foi assim no América Mineiro foi assim no Botafogo do ano passado como vocês estavam citando ele pega um cenário melhor nesse Bahia do que o do Botafogo do ano passado mas ele tem mais a perder com esse cenário assim o risco pra ele é maior entendeu se ele chegou no status porque é bom lembrar ele assumiu o Cruzeiro do ano passado o Cruzeiro do ano passado era uma areia movediça e Enderson Moreira quando entra em areia movediça ele não consegue realizar bons trabalhos foi assim por exemplo o trabalho dele em Fortaleza foi assim quando ele teve no Ceará até bem por um momento mas bastou ter uma sequência sem ganhar e ele não conseguiu sair dessa então o Enderson que já conhece o Bahia o torcedor do Bahia que já conhece o Enderson se por acaso algo sair do prumo ou seja isso que aconteceu agora com o Guto Ferreira passou três jogos não venceu e assim dependendo do nível dos jogos se for três jogos onde ele tem quase que a obrigação de vencer e não vencer três desses jogos já se torna a chamada areia movediça que geralmente o Guto não consegue entrar o Guto ele não entra em areia movediça afundar 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 mas o Enderson quando ele consegue um embalo com o time que aí eu acho que esse é o ponto da virada se ele conseguir com esse Bahia ele tem boas possibilidades desse acesso mas é como você mencionou como ele já pega o time em cima bastou sair um pouco do trilho pode começar ir afundando e aí a torcida que já não gostava de Enderson não era um nome tão aceito aí pode se tornar aquele efeito bola de neve de pressão em cima do elenco em cima do próprio treinador o bom que eu pedi aqui para um dos perfis é falar sobre o que é que a gente não conhece do futebol cearense e ele mostrou que não conhece o futebol dos outros dois porque ele citou que o futebol cearense tem as melhores campanhas da Sul-Americana e da Libertadores e na verdade as melhores campanhas da Sul-Americana esporte Bahia com quartas de final e a da Libertadores e o Fortaleza iguala o esporte com oitavas de final mas o esporte passou com o desempenho melhor primeiro do grupo se o Fortaleza passar dos estudiantes aí sim chega nas quartas de final mas onde o Bahia também já chegou então ainda tem algumas etapas aí para tirar só um ponto curioso aqui do chat a gente aqui a gente está aqui madrugada aqui porque a gente não entende porra nenhuma não a gente fica nessa troca todo mundo está na mesma linha do Bahia e isso é o Anderson eu acho que eu não tenho trocado não e sobretudo nessa troca do Bahia sendo um nome a troca do Bahia ela é um perfil completamente diferente do esporte eu não estou falando perfil de mercado é perfil de nome o esporte está trazendo um cara que nunca pisou e que tinha um desejo de ter o do Bahia está trazendo um nome que já passou no Bahia e que já tem lados positivos e negativos e que eu acho que os negativos em qualquer momento de pressão e o campeonato é muito longo faltam 24 rodadas ainda esses negativos serão recordados serão lembrados de novo Anderson fazendo isso de novo é assim isso já tinha com o Guto então eu acho que ele oxigenou o comando técnico mas sem mudar muito a característica do trabalho em si a diretoria está pensando no que Anderson fez no ano passado nesse lastre nesse currículo e pensando de que ele tem essa gordura aí queira ou não queira é quarto ou seja vamos dizer está dentro do G4 então é uma manutenção do que está aí e é uma tentativa de evolução então se ele conseguiu fazer algo bem mais difícil no Botafogo nessa linha de raciocínio seria bem mais fácil fazer isso hoje em dia com Bahia esperando ter alguns reforços então teoricamente seria uma tarefa mais fácil dele fazer até porque Anderson quando teve times na série B times considerados entre os favoritos a subir porque todos que ele subiu eram times que brigavam para subir agora o grande mérito dele é subir como campeão aí ele tem um grande mérito mas tanto Goiás quanto América Mineiro e quanto Botafogo eram times que quando você pega naqueles momentos de série B ele tem uma certa obrigação de subir mas não é uma não é uma troca que você olhe para o Bahia e diga Bahia subiu agora não não ele vai ter um trabalho e como o Mioca disse Anderson tem certas dificuldades de seguimento quando ele começa a levar as bordoadas ele tem dificuldade em começar a entender quando as porradas começam a bater de quais são as melhores saídas e começa a ficar aquele cego em tiroteio de buscar buscar e não acertar então o perigo hoje do Bahia é que se o Bahia não corrige também teve a mudança do técnico mas precisa corrigir também os problemas de opções dentro de campo de jogadores então se o Bahia não começar a corrigir isso na janela corre-se o risco de Anderson começar a bater cabeça como o Guto bateu então saindo do Bahia que a gente já fez um fez uma escala razoavelmente uma curva razoavelmente longa ali no Ceará e voltou eu vou começar por Cássio puxou por um argumento que Cássio acabou de trazer sobre o Bahia e porque conversando no WhatsApp Cássio já tinha dito confessado que não queria muito o retorno de Guto para o esporte que me parece que você não estava muito satisfeito achava que a defesa já era ok e o argumento é muito parecido com esse de Anderson para o Bahia que Guto chegando no esporte ele já chegaria com todos os problemas as restrições as reclamações tudo que Guto carrega então Cássio no caso do esporte ao contrário da demissão de Guto a gente não precisa mais falar de Dalpozo a gente já falou de Dalpozo tudo que poderia ser falado o único momento que Dalpozo entra na análise é que se Guto que também tem histórico no esporte ou seja é a mesma lógica de Anderson voltando para o Bahia seria Guto voltando para o esporte ou seja esse passado a diferença é que no caso do Bahia como eu já disse aqui eu acho que são treinadores com resultados muito parecidos em número de acessos de acessos recentes tipo o acesso de Dalpozo lá de 2013 com a Chapecoense então eu achei nivelado o Bahia trocou por um treinador que ficou nivelado a troca do esporte estaria trazendo um treinador com história caso tivesse sido Guto mas que a mudança seria muito maior de dar o pouso para Guto você ninguém ia falar que o esporte trouxe o treinador no mesmo nível todo mundo ia dizer porra está trazendo um cara que já beleza que teve alguns problemas mas que é muito mais treinador do que o outro então eu acho que já ficaria nesse ponto essa seria a diferença se tivesse sido o outro sendo Lisca ou seja não tendo nem esse ponto isso que o Fred falou acho que a mensagem mais ou menos precisa era porque estavam os dois desde o começo seriam os dois principais nomes eu prefiro Guto eu prefiro Lisca porque primeiro já não tem o fator da primeira passagem se não existisse Lisca nessa disputa se fosse do jeito que estava Guto Marcelo Cabo quem era o outro nome Mozart aí eu preferia Guto só para dizer os outros nomes que surgiram na lista do esporte se você tirasse Lisca aí eu preferia Guto mesmo com essa lógica mas estava a de Guto e Lisca por que eu preferia Lisca preferiria Lisca e acabou sendo ele mesmo porque a defesa do esporte está pronta desde o ano passado a defesa do esporte é a defesa com rendimento de primeira divisão é a defesa que na primeira divisão tomou menos de um gol por jogo o time foi rebaixado por falta de gol falta absoluta de gol veio para esse ano uma reforma no ataque e esse problema e esse problema se mantém com Florentino ele meio que botou o mim para jogar Gustavo Mikael tem os dois ainda na ocasião então meio que conseguiu passou a fazer alguns gols mas a defesa já não era tão boa quando veio o Dalpozo aí aconteceu o mesmo cenário do segundo semestre do ano passado uma defesa completamente estável segura e um ataque completamente inoperante com Lisca com Guto o Guto não precisaria arrumar nada como a gente até disse o próprio Dalpozo o Dalpozo não arrumou nada ele simplesmente desfez o que o Florentino estava fazendo e fez o básico olha é Tutiel é Sabino é Sander ali um lateral direito para fechar e Maílson que estava muito bem já tem ido muito bem no Brasil não tinha o que inventar a diferença dele foi que a cabeça de área do esporte foi trocada e Fabinho demorou para chegar e jogar bem tanto é que a defesa do esporte ficou ainda mais segura quando Fabinho passou a ganhar a titularidade trazer um treinador que tem um perfil que quando o Guto chegou na primeira passagem do esporte era justamente isso era arrumar a casa era arrumar a cozinha não precisa arrumar a cozinha no esporte ninguém que vai chegar agora precisa fazer isso precisa ter um cara que com as peças que tem ou com as poucas peças que vão chegar e ninguém em santo consciência está achando que vai chegar um cara para resolver vai chegar alguém que seja um pouco melhor do que Jadson um pouco melhor do que Bill e com essas peças que você possa dar um desenvolvimento melhor ao setor ofensivo que possa ter uma criatividade para fazer um futebol que seja mais reativo com alguns jogos mais parelhos como vai ser até dessa semana contra o Cruzeiro e contra o Vasco esses jogos fora de casa caberia esse sistema ou uma forma que o esporte realmente tem que sair para o jogo que a maior parte dos jogos dos adversários na segunda divisão é dessa forma os times sobretudo ali do retiro o cara que fica esperando mais o esporte aí o esporte como foi até com o caso do Bruce que ficou lá todo fechadinho o esporte não sabe o que fazer com a bola roda de um lado para o outro não consegue filtração não consegue nada diferente do que estava saindo com o Dal Pozo eu esperava que fosse o treinador que conseguisse você pelo menos que você esperasse que ele tenha essa capacidade mínima de fazer isso eu acho que o Luiz precisa arrumar o sistema defensivo basta você olhar não é sabido não eu acho que é chico aí seria uma invenção tipo cara acho que vai ser vou inverter o canhoto vai jogar do um lado o destro vai jogar do outro ou seja vou dar uma pardalizada se você não fizer isso a defesa está pronta é só você não inventar Lisca não precisa a defesa vai chegar é vocês aí vou fazer special team vou fazer daqui para frente é isso que eu espero que ele faça que ele consiga com poucas com um elenco limitado que ele consiga dar um pouco mais do que Dal Pozo até a virada do turno porque não dá para ignorar que tem cinco jogos ainda ele tem que fazer alguma coisa até a virada do turno quando vai chegar os reforços e dali para frente melhorando um pouquinho que é o que se espera que ele consiga ter mais soluções eu acho então eu acho que Lisca era esse tinha dos nomes que apareceram para o esporte que era o nome que tinha essa capacidade e sobre a questão da aceitação era muito importante que depois de ter tido um treinador com tanta rejeição e ter uma mudança drástica no caso mais drástica mas sendo favorável que é um treinador com tanta aceitação eu fiz um beleza não quer dizer nada mas tem 70% aprovando é só ver a relação é só pegar a tweetada do anúncio de Dal Pozo e a tweetada do anúncio de Lisca ou as publicações do Instagram a diferença é muito muito grande o anúncio Dal Pozo é só pau assim é um negócio era de você olhar a mensagem e falar o clube vai desfazer isso aqui no dia seguinte Dal Pozo infelizmente não deu e desfaz porque foi uma rejeição gigantesca e de Lisca foi exatamente o contrário e ter isso talvez seja muito importante para um clube que ainda não enquanto Cruzeiro Vasco o Grêmio não mas o Grêmio está ali mas Cruzeiro e o próprio Bahia o Bahia querendo ou não está jogando com públicos excelentes na Fontenova o esporte elas precisariam um pouco disso até para ter o fator em casa porque está ficando muito claro que essa disputa vai ser pelos pontos fora de casa você sendo forte em casa por isso que o Bahia deu uma farrapada muito grande com Chapecoense e Nova Horizontina mas você precisa ser mais forte em casa e ter um arquibancada mais robusta é muito importante para isso e ter um bom papel fora de casa que não seja o que o esporte vem fazendo a vitória que o esporte teve contra a Chapecoense foi sem atacar contra o CSA foi engolido contra o Guarani mal atacou veja o elenco do esporte é limitado mas 70% dos adversários também são de vez em quando a gente esquece de avaliar os adversários que o esporte enfrenta na hora que o esporte pega o Nova Horizontina fora de casa o Nova Horizontina é tão melhor assim que até ganhou do Bahia mas assim se você não vai ter uma condição de buscar algo mais contra o Nova Horizontina vai ser muito difícil você buscar o seu objetivo de conquistar o acesso então na hora que o elenco do esporte é limitado e é é preciso ficar consciente porque senão isso fica muito cômodo para o esporte ou para quem comanda o esporte no caso agora muito cômodo dizer meu elenco é limitado porra bicho 70% 70 ou 80% dos adversários também são e possivelmente são piores do que o seu time então dito isso acho que o esporte tinha essa capacidade de fazer eu acho que essa escolha foi boa agora por todo o histórico de Lisca a gente está avaliando muito aqui que é histórico o histórico de Anderson histórico de Guto histórico disso daquilo e obviamente existe o histórico do próprio não com o esporte mas o histórico de Lisca que é a validade da relação dele contra o América essa validade durou muito e na hora que durou muito ele conseguiu um acesso no América no América que durou muito que só não foi campeão da série B porque o Anselmo Ramon teve um pênalti aos 200 do segundo tempo lá com o Chapecoense porque até ali o América Mineiro estava sendo campeão na série B e foi semifinalista da Copa do Brasil sendo o time da segunda divisão algo que não acontecia há bastante tempo foi um trabalho estável agora no Vasco o que foi o último trabalho Lisca está mais de um ano sem trabalhar foram 12 jogos quase um ano quase um ano quase um ano quase um ano foi em 2001 ainda na série B foram apenas 12 jogos tem problemas de vestiário no Vasco teve problemas de vestiário até de forma mais assintosa no Paranaclube naquela série B de 2017 e tem outras questões que vai até por escolha de clube da relação como eu nunca vou esquecer o Ceará e Náutico o Ceará teve muitas é o Ceará e Náutico aquela escolha que sei lá se foi de Lisca se foi de Robson de quem foi mas foi uma escolha tenebrosa e botou um time em reserva nas quartas de final da Copa do Nordeste e perdeu para o Náutico foi eliminado pelo Náutico e aquilo acabou mesmo tendo sido uma escolha que beleza acabou minando depois o próprio trabalho dele mas aí tem o outro trabalho do Ceará que é a arrancada de 2018 pega um time na lanterna com 9 pontos acho que era 9 ou 10 pontos de diferença para o esporte e era o jogo da volta quando se enfrentaram no final das contas o esporte foi rebaixado e o Ceará ficou todo mundo sempre espera e que ele vai estar vai ter ele vai ter um trabalho melhor na gestão de elenco um trabalho melhor do vestiário eu acho que é o que falta para a Lins que é realmente se fixar num patamar que todo mundo acha que ele poderia ter um patamar bom um patamar de primeira divisão inclusive como treinador porque na leitura tática e no trabalho técnico que ele tem eu acho que ele é acima da média mas a relação do vestiário nos jogos que a gente teve pelo menos no que se soube é algo que não dá para ignorar e que todo mundo fica na torcida que no esporte não aconteça o que pelo menos demora para acontecer porque se demora para acontecer o trabalho já está sólido é até mais fácil de contornar não pode você estar como foi no caso do Vasco com 10, 12 jogos você já perdeu o vestiário aí não tem o que não tem como refazer trabalho nenhum se aquilo fosse com 20 rodadas o Vasco no G4 teve uma confusão de vestiário você consegue até inclusive o próprio jogador na hora o cara consegue se relacionar mas antes do resultado acontecer e já ter isso acaba perdendo trabalho então eu acho que é uma dúvida natural que fique sobre Linska mas que também é natural que se espere que o próprio treinador 49 anos que ele já esteja mais consciente em relação a isso porque dentro de campo eu acho que ele conseguirá fazer algo melhor do que da oposição eu não consigo achar que ele vai pegar o elenco do esporte que tem 9 gols em 14 jogos 9 gols em 14 jogos do primeiro só no campeonato do primeiro ao vigésimo só dois times até o início até o final da décima quarta rodada tinham feito menos gols oito gols dois times da zona de rebaixamento isso é um absurdo considerando que você é o quinto lugar que você briga pelo acesso não dá pra você na segunda divisão não é que você tenha menos de um gol por jogo é que você já está quase meio gol por jogo então é difícil imaginar que Linska não consiga melhorar isso porque assim como é o inverso agora até pra encerrar quando o Jair Ventura foi contratado na Série A de 2020 ele foi tratado com um ponto específico era fechar a defesa do esporte olha Jair tu não tem que fazer nada se você fechar a defesa do esporte talvez o esporte não seja o lanterno talvez o esporte brigue pra escapar e escapou ganhou um jogo de pênalti até aqui fazia um gol segurava o cara ele foi contratado com um propósito Jair Ventura era fechar o esporte e conseguiu Linska eu acho que ele está sendo contratado com um propósito não que eu estou falando de resultado estou falando de desempenho o resultado é óbvio subir mas ele está sendo contratado com um propósito que é ser alguém mais capaz de dar uma solução ofensiva porque Dal Pozo essa solução não ia chegar e não ia chegar há bastante tempo inclusive a demissão de Dal Pozo aconteceu com o roteiro pode votar com alguns programas a gente falou vai perder um jogo vai não ganhar da chapeca do Brusque vai demitir o treinador vai com César Lucena para os dois jogos fora de casa e depois contrata o treinador a gente só não acertou que o treinador era Lisca mas o roteiro da demissão eu lembrei disso Fred não sei se você recorda desse debate só eu falei isso no programa segunda-feira passada exatamente na semana o treinador será César Lucena a gente falou lá no jogo do Mineirão o treinador será César Lucena porque não vai dar tempo de o treinador chegar de assumir nem nada e de feito isso significa que o resultado já estava definido há muito tempo faltou a diretoria acordar mas na escolha dessa vez eu acho que acertou Cauê tua visão sobre a chegada de Lisca no esporte a escolha por Lisca eu já tinha colocado a questão Guto e Lisca de como enxergava um e o outro no meu ponto de vista eu acho que o que eu espero que Lisca traga é um ponto que para mim falta muito ao esporte intensidade brigar pela bola acossar adversário transpirar não estou falando em raça mas eu estou falando em em estar em cima do adversário de ter a bola de querer a bola eu vejo o esporte muito um time muito omisso às vezes nesse querer a bola você sai no contra-ataque e quando vê está Caíque sozinho não chega ninguém você não faz uma marcação alta você não aposta o adversário na frente então eu não sei se era Dal Pozzo que preferia um time uma marcação mais baixa querer atacar o adversário mais no no seu campo defensivo do esporte então eu acho que Lisca tem muito disso é muito dos trabalhos de Lisca mexer com a questão de intensidade daquele time que que não para 90 minutos que está mordendo que acosta o adversário então eu já imagino que talvez essa energia essa isso que é muito 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 presente nos trabalhos de Lisca tem um efeito no esporte e eu acho que isso já vai fazer um efeito muito grande no esporte porque a partir do momento sobretudo um time que tem grandes dificuldades em propor jogo em criar ofensivamente a partir do momento que você marca lá na frente e rouba a bola lá na frente tudo mais perto do gol então eu acho que isso vai dar já um grande poder de fogo no esporte sem precisar grandes mudanças de peças logo no início de cara antes que os reforços cheguem então a minha esperança em Lisca passa muito por aí nessa primeira nessa mudança de como ele enxerga o jogo sem falar que é um cara que quem já acompanhou Lisca em termos de trabalho de campo diz que é um cara que entende bastante é um cara que tem leitura de jogo que muda jogo muito dedicado muito dedicado muito dedicado talvez o que atrapalhe ele seja o grande personagem que ele ainda carrega na carreira que eu acho que até reduziu um pouco esse personagem ele reduziu bastante né é que ele reduziu tentou reduzir até pra poder ele crescer né até pra ele poder evoluir não ficar apenas no folclore e ter esse lado de estudioso ser mais evidenciado e o Vasco atrapalhou muito ele foi um tiro que ele deu mas era um Vasco muito complicado ano passado era um Vasco com pesado em termos de nome que vocês têm eu acho que Enderson tá Cauê eu acho que os dois chegaram até o mesmo tempo Enderson no Botafogo e Enderson no Vasco eu acho que chegaram chegaram a ser um paralelo do trabalho ele precisava fazer algumas rupturas no Vasco e não era fácil e como talvez falte tato em alguns momentos pra ele pra fazer essas rupturas desagradou a muita gente e no esporte ele não vai precisar fazer essas rupturas por mais lógico que tenha os os donos da casa vamos dizer assim não é no mesmo patamar que se tinha meia hora de conversa com o Ronaldo não vai ter não pronto aí já dá uma resolvida no mínimo meu amigo tem que sentar com o Ronaldo quando chega a tua vez tu vai lá Ronaldo eu não vou esquecer você não você tá no banco quando precisar você vai ser acionado e curioso como é que ele vai utilizar porque eu acho que ele não os do Ceará o João Lantes não foi da época dele no Ceará não né o Iram Viveira e a Fabinho na lese não 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 então ver como é que ele vai também aproveitar esses caras né não querer ressuscitar um William Oliveira por exemplo aí não querer espero que ele não não e ele é inteligente a fazer isso também de não querer mexer no que minimamente vem dando certo ele tem que se dedicar ali na frente eu acho que realmente esse choque de gestão que eu acredito que ele já vai dar no início já vai mexer muito com o time eu vejo eu vejo a contratação eu vou trazer Minhoca né pro debate depois eu concluo com a minha visão é melhor Minhoca que também já teve Lisca aí muito duas passagens né muito de perto e conhece as faces de Lisca né então como é que você enxerga Minhoca essa escolha do esporte dessa turbinada que o esporte dá pelo menos no ambiente né no ímpeto cara eu acho que o Lisca hoje é um Lisca diferente tanto é eu acho que a primeira passagem dele é uma coisa e a segunda eu acho que é a grande mudança do Lisca na primeira quando ele pegou o Ceará naquele ano lá da Série B né de 2015 e conseguiu tirar a equipe daquele rebaixamento Lisca ainda era naquele momento aquele treinador pra apagar incêndios e ele continuou sendo por um bom tempo né até 2018 até quando ele pega aquele Ceará de 2018 em que ele disse que olhava pra aquele Ceará o Ceará virtualmente já rebaixado ele disse que tinha capacidade de tirar aquele Ceará daquela situação mas ele mesmo até em entrevista uma vez eu fiz isso com ele ele falou não teve momentos que eu duvidei que eu poderia tirar o Ceará daquele momento mas em 2018 pra mim foi a grande mudança dele como treinador e eu gosto sempre de citar esse caso do Juninho Quixadá muita gente eu sempre eu acho que eu já falei aqui das outras vezes até muito aquela vitória sobre o Flamengo no Maracanã com o gol do Leandro Carvalho o grande resultado e talvez tenha sido o maior resultado pra gerar de novo a confiança né porque no jogo passado até tinha enfrentado o Bahia o Ceará na época perdeu no PV e teve muita pressão mas eu gostei muito da fala do Juninho Quixadá quando ele falou o seguinte quando o Guto perdeu pro Inter jogando lá no Rio Grande do Sul o desculpa o Guto não o Lisca né quando o Lisca perdeu o jogo lá no Rio Grande do Sul pro Internacional ele disse assim do jeito que eu tô querendo jogar não vai dar certo eu preciso fazer um time diferente até porque o Lisca era conhecido por ser um criador muito mais jogar fechado jogar fechado ele mesmo falou na transmissão da semana passada na Amazon do Clássico Rei tipo assim quer saber eu quero agora ir pra cima eu quero jogar indo pra frente entendeu eu joguei muito tempo jogando correndo pra trás eu quero agora tentar propor e desde 2018 eu já vejo essa mudança tanto do perfil dele não faltou proposta pro Lisca depois de 2019 lembrando que ele pega o Ceará em 2018 começa em 2019 e é demitido e depois de 2019 é bom a gente lembrar o Lisca recebeu muitas propostas aceita pro América Mineiro faz o trabalho coloca o time na semifinal da Copa do Brasil e sendo vice-campeão da Série B como disse o Cássio quase sendo campeão acaba parando ali o trabalho da Série A poderia ficar um tempo parado teve propostas e acaba aceitando uma proposta do Vasco depois ficou nesse limbo até agora aceitar essa proposta do esporte por que eu tô dizendo isso? é um Lisca agora um pouco mais racional mas ainda é um Lisca certo? por que eu tô dizendo isso? no esporte pela torcida que tem por tudo que tem dependendo do contexto é um fator muito positivo ou seja você tendo resultados de resultados positivos na ilha o Lisca vai fazer a festa o torcedor vai amar ele vai se esbaldar certo? a partir do momento que algo possa sair por isso que a gente tava tem que citar aqui os dois cenários o lado bom e o lado ruim se por acaso tiver algum problema de alguma situação que possa fugir um pouco do controle aí pode ser um Lisca muito mais impaciente a gente citou aqui no ano passado né Fred? a maneira como o Lisca falava nas coletivas do Vasco que é pô o Lisca tá demonstrando algo que nem costuma ter que é um abatimento queimando os jogadores abatido parece que ele nem confia no elenco entendeu? acho que ele saiu do Vasco tinha o descontentamento dele com o elenco e tinha uma aceitação um astral baixo dele uma rotação baixa dele ele mesmo parecia não querer tanto já parecia que ele viu ali cara não tô não tô conseguindo vender a ideia pro elenco o Vasco tá muito perdido aqui e curiosamente ele também pediu da missão pro América Mineiro ele era muito amigo aliás o Lisca é amigo de todo mundo né quando ele comentando o jogo da quarta-feira do clássico rei ele falava de cada jogador assim não esse aí trabalhou comigo esse aqui já foi me apresentado então ele tem assim por mais que ele só tenha trabalhado com poucos do elenco do esporte não tenha dúvida eu acho que no mínimo metade ele conhece muito bem ele conhece muito bem só que aí entra o outro ponto Fred que é o seguinte a gente vai ter daqui alguns dias mais ou menos aqui duas, três semanas né a janela a segunda janela do futebol brasileiro se abrindo e isso tanto obviamente o Lisca tem um grande problema pelo menos aqui pro lado do Ceará não sei nas outras equipes mas no Ceará as duas vezes que ele começou uma temporada a janela dele não foi boa e até dos jogadores que chegaram que tinham potencial um deles por exemplo o Richardson na passagem que ele teve aqui em 2015 pra 2016 ele até meio que deixava de lado o Richardson o Richardson mostrando qualidade então as vezes ele tem dificuldade de fazer garimpos de determinados nomes então não não desconfie por exemplo se aparecer um Auremi um Ricardo Bueno entendeu pode aparecer alguns nomes assim Auremi revelado no Náutico e Ricardo Bueno que já jogou no Santa e como o Santa tava na Série C então assim pode acontecer pode acontecer de não vir grandes nomes e o Lisca como assim vocês já viram né até porque já comandou aí o Náutico ele é muito de encher a bola do elenco de tudo da torcida e tudo mais e é por isso que eu tô dizendo no fator positivo quando tá tendo sequência só cresce só cresce só cresce o efeito multiplicador entendeu e é isso que talvez tá precisando por isso a maturidade do trabalho dele justamente não é que vai ser vencido é quando as vitórias não vierem tem um controle maior sobre isso aí sem dúvida mas é o ponto que às vezes ele acaba se atrapalhando por exemplo uma coisa quando geralmente o time não ganha geralmente questionamento de muito muito na arbitragem assim você vai ver possivelmente no mínimo vai ter uma coletiva de algum jogo do esporte o Lisca rasgando tudo com a arbitragem o Celso até já falou algumas vezes acho que ele falou que gostava do treino de Lisca que já falava Lisca dava bons treinos no Náutico e tal e esse é o tipo de situação assim quando tiver as semanas livres tá meio corrido agora vai ser tipo Bahia Esporte joga na terça-feira o Náutico joga no meio de semana depois já tem jogo no fim de semana mas depois vai dar uma travada e a Série B volta a ficar fim de semana fim de semana o trabalho durante a semana dele assim a chance a chance de render mesmo do que a Dal Pozzo é muito pequena tipo Dal Pozzo tava naquela de que era uma semana livre era pior o time ficava pior depois que ele treinava uma semana e nesse caso eu acho que tem um treinador que é capaz de fazer o time fazer alguma coisa diferente e nesse caso a escolha foi por fazer algo diferente Dal Pozzo não era Dal Pozzo foi uma escolha uma escolha injustificável e N já que no começo a gente tava na ver injustificável e no caso eu já disse poderia ter sido Butto poderia mas Lisca eu acho que foi uma escolha nesse momento já deixei bem claro eu gostei mais do que de Butto nesse momento e se não fosse o caso ainda que era uma escolha boa era uma escolha diferente porque Mozart iria mudar tanto o esporte eu não acho que teria mudado eu acho que o único treinador tanto é que é o único treinador do mercado do esporte que conseguiria criar uma onda positiva porque é importante também ter uma onda positiva isso que você tá falando desse trabalho dá o Pozzo uma coisa tem que reconhecer o cara o cara é padre inclusive ele 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 trabalhou no nível de pressão assim poucas vezes eu vi um treinador do esporte trabalhar de imprensa eu tenho minha parte aqui sem dúvida alguma de imprensa de torcida de direção não sei mas de imprensa de torcida de uma de cobrança sobre resultados e tudo desde que chegou aí conseguiu a final da Copa do Nordeste deu uma amenizada mas depois aí caiu de novo Lisca ou seja mesmo ele chegando na final da Copa do Nordeste mas aí teve a amenizou um pouco a rejeição mas nunca nunca foi curada Lisca ele chega com um cenário diferente e isso tanto de por parte de imprensa ou pelo menos de parte da imprensa mas em boa parte da torcida faz tempo que um treinador não chegava porque Jair Ventura não chegou assim Jair Ventura chegou a gente fala o cara vai fechar as portas a gente dizia vai ser melhor porque o cara vai fechar a defesa o esporte escapou do rebaixamento Jair Ventura sendo criticado da forma que o esporte jogava aí depois foi Florentino que Fred mesmo dizia que não gostava uma parte gostava uma parte não gostava se você for puxar pela memória faz tempo que o treinador não chega dessa forma e até essa forma de trabalhar é algo que talvez o clube precisasse de repente o clube talvez isso tenha sido ponderado na escolha e tem ó bora Cássio eu acho que desde Guto desde Guto que foi muito bem recebido em 2019 Guto chegou bem é verdade mas pô isso foi em 2019 porque a perspectiva do esporte ali era muito baixa e Guto vinha do seu lado de 400 mil ele reduziu muito para aceitar o esporte ali então tem uma do Bahia e a gente falava que estava acima do patamar do esporte naquele momento não é Fred? Muita coisa aí só para fechar né Fred só para fechar essa questão então assim vai ter uma janela daqui a alguns dias e até eu já vi sondagens o Maílson aparentemente está recebendo sondagem do São Paulo pode acontecer de alguma coisa também interferir mas assim o que o próprio Lisca acrescenta é uma qualidade como treinador que comparavelmente até dos nomes que a gente já citou aqui do próprio Anderson e do próprio Guto acho que o Lisca ele tem muito mais repertório na minha avaliação e aí assim eu lembro demais dos jogos dele no América Mineiro e aqui não é exagero ele conseguia replicar coisas que até o Guardiola fazia certo? não é que ele é o Guardiola só para deixar claro mas dava para ver conceitos de jogo que ele utilizava por exemplo que o Guardiola fazia sobre posicionamento funções de determinados jogadores que naquele América Mineiro me chamava muita atenção eu assisti o jogo do City e eu falei caramba o Lisca está copiando o Guardiola nesse exato momento então não é que eu estou dizendo que o esporte vai se tornar o Manchester City do Guardiola mas ele tem conceitos e ele sempre é um cara como o Cássio falou né ele é bem estudioso a ponto de sempre ver uma alternativa se por acaso o elenco comprar o que ele está pretendendo e se por acaso por um momento as coisas não deram certo e se o elenco ainda estiver abraçado com ele ele tem possibilidade de fazer isso que o Cássio mencionou que é fazer a mudança que é necessária pode até fazer alguma alteração ali algum lateral algum volante mas alguma coisa ele vai tentar buscar porque o Lisca motivado ele tem uma tendência a trazer resultados positivos então por onde ele passou e principalmente na Série B antes dele chegar nesse mercado de Série A quando foi no Ceará de 2018 ele tem ele tem pra mim um lastro muito significativo e pode dar muito certo no esporte eu vejo uma boa possibilidade como fazendo aquela ponderação dependendo do contexto se o elenco estiver muito abraçado com ele ele não se abraça com a convicção do erro isso é muito importante isso ele entende o erro e não acha que o problema é na execução dos atletas não que muitas das vezes acontece alguns treinadores que mantém batendo na tecla achando que a repetição vai melhorar não ele entende que aquilo ali não vai seguir uma evolução e que é melhor ele rebotar e começar de novo por outros caminhos isso é muito importante sobretudo com o que o esporte tem hoje de linha de meio de campo pra frente é exatamente isso eu acho que já se já se foi já se desenhou aqui um cenário muito detalhado sobre a escolha de Lisca que foi o primeiro nome do esporte nas duas vezes que o time que a direção foi ao mercado pós Florentini e agora pós Dalpozo na primeira ficou muito perto e eu achei engraçado que eu recebi relatos de que Lisca já na primeira conversa antes da contratação de Dalpozo ele chegou a se referir durante as conversas como o nosso time não, eu vou levar aqui pro nosso time e tal tinha indicado dois jogadores esse aqui eu levo esse aqui eu falo eu convenço ele jogadores que estão na América Mineira inclusive jogadores da confiança dele e mas havia uma burocracia um impedimento grande pra ele vir naquela primeira opção e Dalpozo que não era nem de perto um nome ventilado dentro da própria diretoria acabou alguém jogou alguém plantou ali foi criando espaço criando espaço criando espaço e deram uma chance com um prazo de validade que eu diria que muito menor até do que o que aconteceu como já disse em vários outros programas eu acho que que a situação de Dalpozo no esporte ela é pós ela tá a demissão atrasada desde o jogo contra o CSA eu acho que ele deveria ter caído ali num ajuste num equacionamento ali de de campanha com projeção muito parecido com o que o Bahia fez agora né claro que eu tenho uma visão de Guto em que eu consideraria dar um pouco mais de campeonato pra Guto no Bahia por conta do próprio lasto dele ainda que ele tenha queimado o seu lasto nessa temporada mas pro esporte tinha um treinador sem nenhum lasto e como o Cássio falou né o esporte vem de uma sequência de nomes anunciados desde a demissão de Guto que causam muita rejeição já a aventura causou muita rejeição muita rejeição Florentino por ser estrangeiro teve aquele né um certo vamos ver no que dá mas era um estrangeiro de quinta prateleira quarta prateleira né não era um estrangeiro que chegava com alguma referência né e também gerou muita desconfiança né no meio disso teve Louser que nem precisa nem precisa falar também sobre desconfiança gerada eu acho que até Louser inicialmente o nome nem foi tão rejeitado mas dentro do trabalho acabou tendo rejeição muito grande e Lisca chega com uma com uma com uma carga de expectativa de otimismo e de capacidade de aglutinação que o esporte precisava porque é muito nítido que havia uma estranha atração entre esporte e Lisca Lisca e esporte porque Lisca sempre foi o adversário do esporte Lisca nunca teve nada que o aproximasse do esporte e hoje eu tuitei lembrando aquele esporte Ceará de 2018 o esporte ali lutando contra o rebaixamento Ceará lutando contra o rebaixamento jogo mortal para as duas equipes na ilha Lisca ganha de presente uma camisa do esporte abre a sacolinha do presente que não era tão comum abrir você ganha uma sacolinha do clube você guarda no seu banco ele abre antes de entrar no banco vê a camisa do esporte mostra para a torcida é muito aplaudido e ali ficou meio que claro que não resistiu a arestas que mesmo ele tendo sido um técnico muito marcado pela passagem no náutico subiu a lambrada da ilha provocou teve toda aquela história com o Neto Baiano ele tinha um perfil ele tem um perfil que a torcida do esporte gosta a torcida do esporte sempre quer um treinador do perfil de Lisca no banco de reservas um perfil explosivo um perfil sincero um perfil que traz um time intenso que foi a palavra que Cauê usou e o esporte por mais que nas últimas temporadas tenha sido marcado como um time retranqueiro e extremamente defensivo o esporte vem marcado assim desde Guto mesmo o esporte 2019 é um time muito frio e aí toda a série A de sobrevivência foi basicamente a base de uma defesa mais sólida Lisca quebra um pouco essa linha e deve trazer um pouco da intensidade que o esporte celebrava dos anos 90 do time de Leão dos anos 2000 2008 e também no último esporte que deu certo o esporte ali de 14 15 que era um time com intensidade ofensiva então há uma uma expectativa de que agora haverá essa junção o que irrita o que cansa e o que preocupa é que foi a pior semana possível a pior semana possível e aí são erros que ok a partir de agora necessariamente precisam ficar para trás mas Lisca assume o time dentro de um bombardeio o esporte vai para um atu de 110 mil atu dos 100 mil o esporte vai ter 100 mil pessoas contra ele no estádio terça e domingo Mineirão e Maracanã lotados e Lisca entra no meio dessa situação com César comandando o time na terça volta chega na quarta faz um trabalho rápido na quinta muito pouco tempo e já vai depois para o Rio de Janeiro encarar o Vasco então a gente precisa saber de que forma o esporte sairá dessa semana você olha a tabela isso eu bati muito forte após o empate para o Brusque e que era o que estava se desenhando o Sampaio Correia está a dois pontos do esporte o Sampaio Correia talvez seja o símbolo de um time de posição intermediária e pretensão intermediária a campanha do esporte é mais próxima do Sampaio Correia do que do Bahia talvez talvez Lisca assuma o esporte para a campanha de recuperação e era isso e era isso que não deveria acontecer o esporte poderia ter feito o ajuste quando tinha margem para fazer esse ajuste é exatamente o que o Bahia faz pode até dar errado do Bahia mas o Bahia tentou parar a sangria antes de acontecer o que aconteceu com o esporte e a do esporte era desenhada pela tabela porque o futebol que o esporte que fez o esporte ser líder que fez o esporte ser vice-líder por algum tempo era um futebol como é que é trefe uma defesa muito sólida o resto horroroso chutes de Juba e uma tabela que permitia que defesa sólida e gols aleatórios resultassem em pontuação alta foi por isso que o esporte chegou lá e é por isso que o esporte agora equacionou para ser um time mais próximo do intermediário e será um time intermediário se não fizer algo fora da curva nesses dois jogos então essa chegada de Liske eu acho que ela é vista com muito com muita expectativa com bons olhos eu acho que a negociação financeira foi no limite do que o esporte pode aguentar é uma operação financeira que se divide em duas etapas é um salário se o trabalho não resultar em acesso e há uma premiação que compensa a diminuição de salário se o esporte conseguir o acesso é um salário baseado em meta por isso que o contrato é tão curto também o esporte não tinha como pagar o que Liske pediu não tinha como então a solução equacionada foi essa o esporte paga uma parte e a outra parte fica para se o treinador conseguir o acesso eu acho que o esporte vai ganhar intensidade eu acho que Liske vai procurar soluções para esses jogos que restam agora compartilho da preocupação compartilho da preocupação da janela isso é um perigo e o esporte via no movimento nesse desenho para a janela que também me preocupa ou pelo menos me preocupava não sei que movimento terá conversei com algumas pessoas nessa última semana sobre reforços e acho que o esporte está depositando muita energia em possibilidades difíceis em negociações de muita disputa de mercado como por exemplo o Kaiser o esporte de fato tenta o esporte negocia o esporte o esporte liga o esporte conversa mas quantos times vão entrar em Kaiser talvez não estejam entrando agora porque não tem a urgência que o esporte tem mas Kaiser sequer completou os sete jogos na série A então quando a janela estiver mais próxima aquela turma toda de baixo se Kaiser estiver disponível vai em Kaiser então assim eu acho que o esporte perde uma energia muito grande em nomes que são complicados o próprio Copete ele é utilizado pelo Havaí tá ele é utilizado pelo Havaí então eu acho que o esporte deveria direcionar esses reforços para reforços factíveis tá como Paulinho Mocellin por exemplo esse é factível parou de ser relacionado no Juventude esse é um reforço factível eu acho que o esporte tem que buscar essas soluções e o Juventude vai sofrer agora Fred então o Juventude meio que você tá vindo pra desligar mas pra desligar mas pra desligar então são clubes joga na esquerda joga na esquerda são clubes que você tem que enxergar que talvez e não tem tanto trabalhado na agulha que talvez queiram se desfazer de algumas peças que não sejam tão baratas e aí a oportunidade de mercado que se aparece tem uma tem uma questão também que é o seguinte né nessa nessa roda roda do mercado né o que é que a gente tá vendo no primeiro movimento os principais clubes do país conseguindo fazer suas contratações o Flamengo fecha com Everton Cebolinha o Atlético Paranaense volta do Fernandinho no caso Corinthians com Yuri Alberto né assim esse é o primeiro nível do mercado certo aí vai começar a descer por exemplo esses clubes maiores um Diego no Flamengo talvez o Dorival não vá querer o Flamengo não quer renovar aí já vai pra um time ali de médio escalão pra baixo já na Série A e aí o cara que não é utilizado na Série A por exemplo o caso do Mocelin por exemplo será que o empresário do Mocelin ou o próprio Mocelin ele pensa tudo bem juventude não mas será que o Havaí não me quer entendeu e aí o grande problema é quando chega mas acho que ele já fez 7 eu não sei se ele fez 7 não o que eu tô dizendo é o seguinte sempre o movimento começa na Série A clubes maiores clubes médios até chegar na Série B e a Série B ela sofre por um problema maior ainda né porque claro todas as equipes vão passar por isso na janela porque podem obviamente todo mundo tá querendo contratar pra reforçar mas também podem perder atletas né e aí é onde entra por exemplo o principal trunfo do esporte que é a defesa não tenha dúvida tem gente também tá olhando pros zagueiros do esporte que tá querendo o jogador assim como o Kaiser né o centroavante no cenário brasileiro todo mundo quer o Kaiser e tal então assim nesse cenário todo é como exatamente você vai tentando administrar suas perdas e como você conquistar mercado então como o Fred mencionou quando você só vai disputar jogadores que estão que a concorrência tá muito alta a chance é que você demore perca oportunidades de mercado mais acessíveis que possa agregar e talvez é por isso que eu citei Fred com o Lisca talvez não vá ter uma exigência tão alta porque o Lisca ele trabalha com jogadores por exemplo vamos ver o elenco do América Mineiro ele conhece muito esse elenco do América Mineiro alguém que tá escanteado ali um Juninho Valora pode ser dependendo da alternativa então é só olhar basicamente com quem o Lisca trabalhou nos últimos anos que a gente pode ter uma noção do perfil de atleta que vai acabar chegando pro esporte sem dúvida eu acho que inclusive é uma das características eu acho que o Lisca vai simplificar um pouco eu acho que ele vai ter até porque chega agora então você meio que renova chega concreto pra indicar eu acho que ele vai simplificar um pouco esse perfil porque eu sinto que às vezes a direção do esporte conheço muito pouco desse executivo mas eu vejo que às vezes viaja um pouco na maionese viaja um pouco nessa coisa de Luan de porra Kaiser Crispim Crispim não sim mas naquela semana foi logo em Crispim Crispim ali passa a janela e cadê exatamente só que aí é o que eu até mas pelo menos eu ouvi de uma pessoa de dentro essa mesma preocupação que eu tenho não é pra na janela anunciar é pra na janela liberou estreou primeiro jogo na janela escreveu né pra escrever tem que estar estreando caramba a gente falou isso tratando com obviedade assim alguém do esporte ter esse temor é um negócio inacreditável porque a gente alertou exatamente esse ponto Fred que era dizer ó a galera tem que interpretar que a abertura da janela é pra você utilizar não é tempo tá liberado contratar não a lógica não é essa mas a impressão é que de vários clubes é que a galera tá indo por essa lógica de se mexer quando chegar a janela é muito difícil de acreditar que a galera tá se dando conta do erro é uma impressão que eu tenho certo uma impressão que eu tenho eu acho que boa parte dos clubes já queriam estar com muitos jogadores é por isso que eu tô dizendo a primeira leva de contratações que tá tendo é quem tem grana entendeu o Flamengo foi lá bancou cebolinha e já trouxe o cara pra quem não consegue fechar ainda é porque o que é que o Kaiser tá querendo o Kaiser tá querendo ver a melhor proposta pra ele então certamente ele deve ter no mínimo sete clubes atrás dele ele tá olhando a cidade é boa o time é bom tem perspectiva pra eu render pra eu ser titular isso vai ser igual então assim tem empresário projeção pra 23 tem muita coisa tem empresário aí por exemplo o cara que já jogou ali seis partidas né tipo assim não tudo bem se eu não jogar uma série A então deixa eu ver o clube de série B que tá disponível então assim eu acho que a questão não é nem os clubes pode ser o próprio mercado segurando segurando e aí quando chegar ali muito próximo a gente vai começar a ver e aí é onde vai o poder de convencimento como o Fred mencionou quando você vai pra uma aposta que é muito mais disputada é difícil você fechar com um jogador desse agora é claro um jogador que quase ninguém quer você vai naquela aposta possivelmente você consegue ser mais rápido e já tentar resolver um problema de maneira adiantada trazer o jogador fazer com que ele treine mas tudo isso e aí queira ou não pro esporte com essa troca de comando eu acho que vai precisar de mais uns dias porque certamente Lisca vai colocar na mesa os nomes que ele também deseja isso né lembrando que assim alguns tem sido citados antes de dar um pouso via não sei se se ele vai conseguir né trazer porque o o América né tá utilizando parte desses jogadores fala Caio o importante e é um pouco do que o Mioca falou é o esporte começar a ver nomes que por exemplo o cara é reserva vamos lá centroavante reserva do Curitiba tô falando isso porque o centroavante reserva do Curitiba é um cara que eu acho interessante Cleiton se você tá sentindo que tem uma movimentação do Curitiba pra trazer mais um centroavante opa aquele cara vai boiar e o próprio empresário do cara vai querer botar esse cara em algum canto então é importante o esporte entender essas movimentações ah o Juventude tá se movimentando pra trazer atacante de lado e Morseline tá começando a ser utilizado opa eu tenho que chegar na frente porque senão outro vai passar a perna em mim ou que é bom lembrar o teu mercado exterior e hoje o dólar pipoca o euro pipoca e os empresários lógico que é botar o cara muitas vezes pra um mercado alternativo no exterior que ele vai ganhar até muito mais do que ele ganha aqui fazer o pezinho no meio dele então o importante é você também chegar primeiro nessa turma da prateleira de baixo e já meio que fazer um convencimento pra que se o cara sentir que vai boiar no elenco ali ele opa eu tô meio que alinhado com aquele clube então isso que tu falasse Fred de ficar perdendo tempo com a turma de cima também é você não pode tá botar todas as minhas fichas que eu vou trazer Luan não pode você tem que tá lá vou dar um tiro aqui em Luan mas eu tô isso se Luan vier é um luxo é um luxo é um luxo tu tá fechando com o cara com a alternativa lá e se por acaso o cara deu ok ó Corinthians eu tô fechando com outro cara aqui tua última chance velho e aí libera não não libera tchau planinho tá fechado acabou não adianta você esperar o último dia da janela pra ver se Luan vai fechar com alguém se não vai vir pro esporte se não tiver Luan eu vou ficar sem ninguém não pode ser assim não pode ser assim como foi na outra janela que se esperou se esperou negociou negociou com aqui e tá por lá e morreu sem ninguém exatamente tá é eu acho que assim a gente fecha né esse tema esporte lística não eu acho que nem precisa fazer o mesmo giro que eu fiz com o Anderson aqui que eu acho que é unanimidade pra todo mundo aqui que o esporte troca pra melhor né sim acho que a única questão é que troca atrasado mas que pra melhor sem dúvida troca atrasado mas a troca foi melhor o resultado ninguém aqui ninguém aqui exatamente eu não tenho um pressentimento eu não tenho um pressentimento aqui sobre Cássio se tudo der errado o esporte terminar em décimo segundo eu acho que o esporte fez certo porque o esporte tentou o esporte tentou e eu concordo com aquilo que se falou e com o Dapunso provavelmente não ia subir a gente não dá pra dizer que o cara iria subir mas a impressão é que não ia subir não faz bobo não faz bobo tava com a cara de sexto lugar gigantesco sétimo lugar gigantesco ia ficar por ali ia perder fôlego no fim desistia pronto sexto, sétimo e agora seria o que e seria o que no final das contas pra Dapunso ótimo exatamente como foi a cartinha dele lá a cartinha dele é excelente pra ele aquilo que a gente debateu aqui pra Dapunso foi ótimo exatamente foi foda jogando a mesa veja com o Dapunso o esporte tava no caminho cheio de montanha podia chegar podia com o Lisca o cara abriu assim opa por aqui dá pra ir dá pra cortar o caminho se ele vai chegar nesse corte de caminho não sei deu errado veja só Anderson subiu como campeão do Botafogo e no Vasco com o Lisca deu errado o exemplo do último ano que no último ano houve isso com dois clubes semelhantes a rivais locais aqui no caso rivais regionais e assim aconteceu mas mais um ano antes Lisca fez um tipo ele não é um cara que nunca fez nada na segunda divisão ele matou a campanha da América Mineira e na A fez mais do que e na A fez mais do que Anderson por exemplo Lisca na A é melhor do que Anderson bem mais fez algumas sobrevivências ali é porque as vezes tem um fator muito interno tipo quando ele saiu em 2019 depois daquela é porque teve a eliminação pro Náutico na Copa do Nordeste e depois teve a perda do título do campeonato cearense e ele ele jogou no ventilador os próprios o departamento médico foi que me colocou esse jogador aqui pra jogar entendeu então assim ele saiu expondo geral entendeu aí fogo assim no comentário ele não lembra quem escreveu já faz tanto tempo aí alguém fala mas não teve nada aqui no Ceará não esse cara não sabe nada isso é nada alguma coisa aconteceu no Vasco falaram que não teve nada no Vasco tem porque no Vasco já aconteceu olha a situação que aconteceu mas pode não acontecer mais depois que ele saiu o médico do Ceará foi falar acho que dias depois e ele falou voltamos a ter paz aqui pra ter noção o clima o clima tava pesado não Lisca tem Lisca tem o histórico é só é só é só é só é só o momento da chegada porque no cenário normal a chegar normal mas um cenário que parece ser mais factível é uma estreia com derrota sim é o mais no Vasco no segundo cenário que ele pega é jogo no Vasco no Rio de Janeiro o último time que ele trabalhou curiosamente vai ser o Vasco os jogadores que treinou ainda estão lá alguns enfim isso é ruim porque teve outros momentos essa U o esporte veio de três empatos com três jogos no Grande Recife sim poderia ter sido três empatos do mesmo jeito só que essa era a porta muito mais óbvia muito melhor é muito melhor é inacreditável se o porto vai jogar com quem era? Grêmio não Grêmio Grêmio Clássico e o Brusque é assim seriam jogos complicados como foram mas assim mas para uma mudança de comando para você ter toda uma atmosfera era um cenário muito mais óbvio de troca assim então isso isso minou um pouco é a chance real de acesso mas enfim e Guga Love faz uma comparação foda aqui Dalpone estreou contra Ibis e Floresta é ganhou Floresta e goleou e é verdade o jogo seguinte já foi o primeiro teste que foi o jogo do CSA que foi logo na quarta-feira 0x0 com o Chuga mas você pegou três pênaltis pronto aí dali para frente aí fez a melhor partida dele no esporte que foi a do CRB acho que era a melhor partida do esporte em 2022 ele pegou o cenário estancado por César com todas as desgraças de César todos os prêmios que César tem mas estancado por César ganhou do Bahia por lá dentro e não pegou um cenário de início de temporada que com todos os problemas de Florentino que tinha é bem difícil de você resolver algumas coisas ali de jogadores cada um em um cenário de condição física sabendo como chegou início de temporada é outro era outro era outro então Florentino teve muito problema início de temporada ali e que é normal e aí lógico ele não soube administrar os problemas ele não soube ele se enrolou com tudo ali mas o cenário que o Dalpozo pegou já é um cenário muito melhor já é um cenário de transição que não era aquele aquele momento de Florentino tentando achar tatear alternativas e errando mais do que acertando nas suas tateadas e César pelo menos botou ali ó eu vou fazer o básico e talvez o básico naquele momento era o melhor a ser feito isso uma rápida Geoge SCR que esse acrônimo acredito que se não for um puta de um sobrenome extenso aí é um escolher morre muito bom Paulinho Mocedinho Azevedo veja só veja só a carência do esporte é Azevedo é na direita mas Mocedinho joga também para a direita a gente aprendeu que o Inominal joga em qualquer posição na verdade mas historicamente ele é na direita mas é porque no América ele faz a mesma coisa de cortar que você faz de cortar para dentro e bater agora sim se o Felipe Azevedo voltasse ele está em 2022 porra 10 anos depois né ele está sendo titular lá no América não eu achei curioso porque assim aconteceu muita coisa desde a gente 10 anos com o Fred está falando 10 anos quase não é 10 é 8 mas enfim Mocedinho estava tendo esporte acho que 12 não como 14 no esporte 14 não acho que 12 acho que 12 acho que 12 13 13 eu puxei pela memória porque foi um jogo um clássico náutico que ele fez um dos gols mas era a Copa da Sul-Americana eu estava pensando que era a final do Pernambuco em 2014 mas foi a ida da Sul-Americana eu acho que ele faz um dos gols mas era 13 então 13 ele jogou no esporte eu estava puxando pelo gol isso é um gol decisivo mas achava que era 2014 mas enfim seria bom o Mocellin com aquele golzinho editado dele a recomposição total e dá não é do melhor lado mas Mocellin joga na direita também jogava na Chape na direita também mas foi muito mal na direita não veja o menos ruim é na lado esquerdo mas e outra tem que pensar usar Juba também de central tem central veja e aí que Lisca ajuda nisso um pouco porque Lisca testa Lisca testa e insiste e não as coisas de dar o pouso de ficar no mesmo jogo botando Lisca para Juba para jogar em 3 funções 3 zagueiros Lisca não usa a turma disse que a Zevedo estava em 14 eu também estava falando isso a Zevedo meu irmão Joélito é 14 Joélito é 14 é final de 14 pronto Felipe a Zevedo porque eu me lembro de um jogo esporte Flamengo que o torcedor do Mulado virou assim irritado puto com o Felipe a Zevedo e soltou um isso é um cancerígeno nunca esqueço ah porra eu sabia pô eu acho que o gol que eu estou com a Copa do Sul deve ter sido na final do Pernambucano sei não mas enfim vai 3 zagueiros Lisca não trabalha não tem esse a gente não tem na mente esse 3 zagueiros não com Lisca não é muita dele não exatamente talvez o esporte jogue assim contra o Cruzeiro porque César fez isso fez isso quando assumiu e não duvido que faça de novo não tá mas vamos César César ao contrário de dar o povo César sai que tem carta branca ele está no jogo perdido ele está literalmente ele pode fazer o que ele quiser no jogo né ele está dizendo eu estou no jogo perdido estou sem treinador eu sou interino veja só ele está com carta branca para tentar qualquer coisa dessa aí e foi exatamente o que aconteceu contra o Bahia isso mas agora o treinador dá uma conversada né dessa vez tem alguém para ele dialogar né ele tipo Carol vai por aqui aqui deixa eu te dar uma dica Lisca vai dar um bisuzinho mas vamos a gente acabou de falar de duas mudanças de treinador tá e agora a gente chega Minhoca numa situação no mínimo inusitada né de um treinador fritado em quatro jogos fritadíssimo em quatro jogos o quanto de loucura o quanto de razão tem no debate sobre a permanência de Marquinhos Santos no Ceará e o quanto de peso ele levou para La Paz cara na verdade você não costuma falar isso numa análise mas o quanto ele trouxe de Iaca para o Ceará porque no primeiro jogo dele ele perde simplesmente o Medos ele perde só o principal jogador da temporada no segundo jogo contra o Cuiabá ele poupa parte do time e o time joga muito mal o terceiro foi o mais grave de todos a pior cartada que ele podia ter ele perde o clássico da Copa do Brasil por um placar que é difícil de tirar dá para tirar dá mas perder por 2x0 num clássico e jogando nada porque poderia ter sido 2x0 no detalhe mas não foi 2x0 no detalhe foi 2x0 segundo tempo o Ceará não jogou nada 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 e era para ter sido ali já o ponto de alerta e o que foi que o Marquinhos fez para esse jogo do final de semana ele não mudou nada e aí é que vem a fala dele da coletiva que é a mais absurda que ele fala assim observei diagnostiquei e agora vou colocar meu dedo aí vou colocar meu dedo eu vi logo a montagem do do trem bala porque quando ele fala isso Fred precisa de 4 jogos duas coisas aconteceu né a primeira coisa que se falava quando o Marquinhos fosse chegar não vá mexer no que está dando certo não o que o Dorival arrumou só que ele não soube fazer esse time jogar da maneira como jogava o Dorival estava lá o 4-3-3 mas o time já não tinha a mesma sede de bola não tinha a mesma aproximação o time começava a errar passos jogadores são muito regulares como o Pacheco Sobral Richardson errando demais e aí meu amigo foi esses quatro jogos foi uma queda acentuada é quase como se fosse a queda da bolsa de uma empresa que acabou de descobrir uma faca altrua uma faca altrua que aconteceu e ela está despencando e aí deram aquela parada tipo assim olha se a gente não parar aqui a bolsa vai estourar a gente precisa dar até um termo para isso que eu até esqueci qual termo então assim ele em quatro jogos ele fez o Ceará se perder como time perder confiança e ainda para complementar por isso que eu estou dizendo dessa nuvem que ele está carregando o Ceará hoje anunciou que cinco jogadores tiveram Covid João Ricardo Bruno Pacheco Kleber tem outros jogadores que agora eu esqueci mas por exemplo não conclui 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 eu quero falar sobre Covid rapidinho vai para um jogo eliminatório sem a confiança sem tempo para treinar com desfalques e ainda com um que assim eu acho que a principal perde é João Ricardo porque o Richard que é o reserva está machucado e vai para um jogo desse numa altitude a mais de 3 mil metros com o terceiro goleiro que no jogo que ele jogou contra o Atlético Mineiro foi até na estreia do próprio Marquinhos não mostrou tanta confiança então assim é um cenário que se conseguir sobreviver e quando eu digo sobreviver é perder por um gol ou até dois lá na Bolívia eu ainda acho aceitável para o Ceará tirar eu não sei se é aceitável para ele continuar no Ceará porque eu acho que uma derrota jogando muito mal do que vem apresentando nos últimos jogos já a gente já pode ver essa situação de troca de comando só uma pausa aqui sobre o Marquinhos Santos para essa questão da Covid que eu vi no Ceará os times não estão fazendo mais aqui no Brasil e o Ceará fez porque vai para um voo internacional e eu vinha pensando nisso meu velho é claro que a Covid está solta nos elencos de novo porque está todo mundo com Covid o Flamengo o Flamengo o Diego Rodrigo Caio o Fortaleza sai amanhã viajar para o exterior hoje pode aparecer é um risco assim é lesão é lesão porque assim o time que recebe tem que fazer também aí eu já não sei eu acho que é só o Fortaleza eu sei que o Fortaleza fez os testes hoje e sai amanhã então talvez o Internacional talvez tem que fazer de todo jeito você conta também no outro time faz sentido é que é jogos internacionais mas vamos lá eu venho pensando nisso sabe porque está todo mundo com Covid e a Covid para quem é vacinado os jogadores são vacinados os sintomas tem sido assim muito leves e para um atleta e para um atleta o cara nem para o atleta joga com febre o atleta toma ali dois treinamentos a vida ali de Diego Souza exatamente a vida ali de Diego Souza então assim porra nesse nova nessa viver com conviver com o vírus que é o que a gente está nessa fase conviver com o vírus que nós estamos vivendo o futebol está claramente de novo viajando e transportando para lá e para cá nessa permissão digamos assim Cássio a gente lá na abertura falou e você também está na linha de que faz sentido sim colocar interrogações sobre o trabalho de Marquinhos Santos a mudança do Ceará foi muito grande e foi estranha que entre nós foi a escolha de Marquinhos Santos estranha só para 2021 só que em 2021 que era para ter filtrado mais é porque ele pegou o trabalho no América Mineiro que era do Mancini e não conseguiu estragar e aí foi nessa aposta que o Ceará acabou pensando mas a substituição ela não analisa do Marquinhos Santos sozinho ela de Dorival para Marquinhos Santos e nisso Dorival que era um nome que estava parado o Ceará tirou do mercado era um nome que estava parado mas que estava parado porque queria que continuava sendo um nome muito valorizado valorizado no cenário da primeira divisão aí o cenário tira Dorival os resultados começam a aparecer algumas boas atuações começam a aparecer aí o Flamengo perde o treinador e você perde o treinador para o Flamengo que já tinha ainda repetindo até a história porque o Flamengo já tinha tirado Rogério Senna no Fortaleza vem lá e pega agora e pega o do Ceará ou seja na hora que você está encaixando alguma coisa porque para o Flamengo tirar Rogério Senna Rogério Senna entregou muita coisa no Fortaleza ou seja lamentou a saída mas já tinha tido o título da Série B já tinha tido o título da Copa do Nordeste já tinha acontecido muita coisa no caso do Ceará parecia que o momento ia acontecer e na hora que o momento começa você já perdeu esse momento e a reposição só que na hora que você escolheu Dorival você subiu muito seu sarrafo você conseguiu você subiu seu sarrafo e você conseguiu corresponder à subida do sarrafo porque você não só foi atrás de um mercado mais alto como você conseguiu trazer esse profissional que rendeu e na hora que você perdeu você ficou sem opções de colocar um nome desse porte ou se tinha as opções e não conseguiu repor no mesmo nível por isso que eu digo que de Dorival para Marquinhos Santos na minha opinião a redução foi muito grande o Ceará o Ceará votou para um patamar onde poderia estar poderia ser Anderson de repente poderia ser a volta de Guto assim a recepção eu não consigo posso te enganar o torcedor do Ceará vai falar nesse momento acho que o torcedor do Ceará realmente pode dizer Cárcio Martins Santos seria rejeitado no esporte mas Fred eu acho que o meu ponto é o seguinte para dizer esses dois nomes dois nomes que já passaram no Ceará que é uma coisa que a gente já bateu mais de três horas de programa a gente falou muito desse tipo de aspecto é por isso que eu estou dizendo se fosse um aspecto semelhante ao Ceará o Ceará trouxe os três nomes inclusive até Lisca já passou também Guto já trabalhou no Ceará Anderson já trabalhou no Ceará Lisca já trabalhou no Ceará ou seja três nomes que circularam dentro de toda essa pauta de repente qualquer um desses eu imagino vendo de fora nesse momento eu estou deixando bem claro que eu estou vendo de fora que a recepção seria a mesma em relação do Marquinhos Santos assim trouxe o treinador ali que vai compor que pode dar algum resultado sem o nível de empolgação não foi diferente então nesse caso antes de Dorival tinha já tido Thiago Nunes ou seja o nível do Ceará estava elevado eu acho que ele desceu muito com o Marquinhos Santos só que poderia ter tido a resposta imediata o treinador poderia conseguir entregar resultados teria feito o Guto resultado nem sempre com desempenho isso porque não está ali perdendo perder o clássico como falou mas é muito empate quatro empates consecutivos empates em casa o Ceará não perde a dez jogos mas grão em grão é um grão em grão miserável eu respeito o grão em grão sobre a primeira divisão dez jogos na primeira divisão eu assinaria você assina dez jogos você perde na primeira divisão eu assinaria aí o cara vai para a segunda pergunta que é pegadinha mas são oito empates aí você pensa porque é muito empate é muito porque oito jogos sem perder a primeira divisão é melhor do que a primeira divisão e cinco derrotas veja só dez jogos sem perder a primeira divisão é literalmente literalmente são 40 jogos mas é quase que literalmente um quarto é mais do que um quarto do campeonato mas você está em uma sequência de um quarto do campeonato sem perder na primeira divisão isso é muita coisa agora o grão em grão chateia sobretudo é o empate miserável com o Cuiabá volta o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense merecia ter vencido o jogo jogou muito melhor do que o Ceará o empate foi bom para o Ceará é um tropeço do Ceará o gol do Eric como é que foi desviando em 400 jogadores até a bola o cara está tirando em cima da linha é o Heiden fura ali a tirada e a última bola o cara o cruzamento que foi do Atlético Goianiense eu ia falar eu devia ter falado Atlético Goianiense porque eu troquei tanto lá no que vai na linha de fundo na direita o cara cheirou a bola o cara foi na linha de fundo o cara tinha a condição total de dar um voltando e o cara do Atlético Goianiense matar o jogo ali o Atlético Goianiense fez uma boa partida então o Heiden jogou bola o Heiden cruzou para o gol quando foi o gol mas deixa lá foi a Ayrton a Ayrton que cruzou não foi o Heiden não então a Ayrton falou errado porque o narrador falou o Heiden pode ter sido a Ayrton mas eu vi a transmissão na transmissão foi dito o Heiden mas mesmo deixa lá deixa o Heiden lá com certeza voltando o rendimento ou seja não teve resultado e o desempenho é ruim então não tem lastro nenhum porque todos os outros nomes você vai falar Lisca encaixa Guto vai encaixar Anderson vai encaixar teria um mínimo de lastro pelo menos para esse início mas teria a queixa da mesma forma Marquinhos não tem nenhum lastro não tem resultado não tem um lastro de um histórico pelo próprio clube não tem resultados consistentes porque na hora que ele perdeu o clássico ele perdeu qualquer linha de defesa porque repito na hora que o meu que estava complementando eu falei rapidamente não é no clássico que era poderia ter sido 2x0 2x0 pode ter sido é um resultado duro na Copa do Brasil mas ele poderia ter se construído sem você sem você perder o seu capital poderia um pênalti questionável um gol no último lance num contratar mas da forma como foi não da forma como foi um resultado categórico você fica inviabilizado ele se viabiliza e outra depois você você não perdia 4 clássicos aí você vai para o clássico você faz uma partida horrível tão importante quanto essa mas um clássico até mais importante do que o da Copa do Brasil ano passado esse vale o lugar nas quartas de final da Copa do Brasil vale milhões de reais de premiação e um lugar entre os 8 então mesmo que tenha sido tão pouco o recorte dele tenha sido tão mínimo mas o estrago já é muito grande agora vai trocar esse jogo e esse a gente estava falando aqui dos jogos cruéis temos que ter um sorte na entrada eu acho que nesse momento tudo que ele não precisava era ir para a Bolívia assim a tabela foi a tabela foi para roubar porque porque numa situação normal esse jogo da Bolívia ele seria difícil com o Dorival Júnior seria difícil mesmo ele seria difícil ser os 5 jogadores com o Covid seria o time completo e com o Dorival esse jogo seria o jogo onde o Ceará estaria com o mesmo discurso e ir lá para fazer um resultado porque a altitude é um grande problema o The Stronger já fez 5x0 no Atlético Paranaense esse ano o Atlético o Atlético Paranaense que é o terceiro lugar na série levou 5x0 no The Stronger na Libertadores nessa temporada ou seja esse time é chato é claro que é chato sempre foi lá na altitude então esse cenário seria chato de toda forma aí você vai sem nada ou basicamente sem nada de lastro então a queixa em cima do trabalho de Marquinhos para mim ela é justificável a resposta dele precisaria ser na Bolívia só que é difícil obter essa resposta na Bolívia e nesse caso não é a resposta de buscar um resultado reversível na volta porque isso é obrigação mas era de buscar um resultado que dificilmente conseguirá ele de repente não perder o The Stronger conseguiu até vencer porque mesmo que ele perca por 2x1 e todo mundo fala dá para reverter na volta mas para ele para ele Marquinhos Santos seria mais uma pedrinha era algo que a gente fala com Dalpozo para Dalpozo para o esporte estava sendo uma merda mas para Dalpozo estava sendo ótimo porra estava ali nesse momento agora eu estou reconstruindo minha carreira tal 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 então nesse caso é o inverso o 2x1 para o The Stronger para o Ceará é reversível na volta mas para Marquinhos Santos é muito pior do que o 2x1 para o Ceará ou seja 2x1 é pior para Marquinhos Santos do que para o Ceará Cássio a sua analogia foi perfeita o que eu vi hoje já foi muito torcedor na bolha que eu vejo só para deixar claro na bolha que eu vejo muitos do Ceará já praticamente com o Marquinhos tal qual a do Dalpozo pode até dar certo aqui e ali pode dar certo nesse jogo da quarta-feira mas não vai terminar essa temporada não dá então quanto antes resolver essa situação melhor para o Ceará porque depois que afundar porque assim ele pode conseguir em três semanas duas eliminações de copas né copa do Sul-Americano e copa do Brasil e o peso maior sendo para o rival e talvez colocar o time na zona de abaixamento porque em quatro jogos ele praticamente só deu cartada errada só deu cartada errada e agora até nas coletivas está se colocando cada vez mais na coletiva é o Aldeir Helma e a volta de Aldeir Helma agora é pesado viu Pedro Cosme desculpa só para passar a batida Pedro Cosme ele só deixou uma mensagem Beto Nacional passou a batida ele escreveu rapaz realmente é Rodrigo é Rodrigo é Rodrigo tem chance o Aldeir Helma caiu não volta para o mercado caiu volta para o mercado do gol brasileiro muito caro mas também deu uma torcida do Ceará já ficou ali porque tem esse problema também queremos a demissão de Marquinhos Santos beleza e volta para o cenário pré Marquinhos Santos sem ele socialista com o Guto e com o Dal Pozo com o Eduardo Batista que eu acho também não seria o perfil para o Ceará agora pouquíssimas opções pouquíssimas opções o mercado era excelente para a Bahia para o Esporte na segunda divisão mas o mercado é terrível para o Ceará na primeira terrível você não consegue aqui puxar um nome que você diga aquele debate todo de Guto sem Guto do Ceará eu acho que assim o melhor tiro que existe hoje para o Ceará é muito difícil sair que é que é Mancini no América tem que ter muito dinheiro e um cumprimento ali de Mancini que eu não sei se Mancini faria novo não de jeito nenhum de jeito nenhum acho que você tem um trabalho muito muito decente ali com o América é porque o América deu uma carinha agora mas eu acho difícil o América o América sabe sua realidade o América sabe sua realidade de uma certa maneira como o Cássio mencionou a queda eu já imaginava o patamar do Dorival era muito alto é muito difícil trazer algo parecido então já não seria fácil agora não pode é um treinador chegar e afundar com o futebol porque poderia acontecer ah o futebol não é convincente mas está tendo resultado mas ele não está tendo resultado e o futebol praticamente só caindo de rendimento é difícil situação muito difícil é muito caralho é um passinho aí em falso é um passo em falso e corre o risco tem que fazer uma lembra um pouquinho o Chamusca no Fortaleza após demissão do Sene um passo em falso do Flamengo na época é um passo uma solução muito fácil muito rápida e que e que gera um rombo aí e por falar em Fortaleza Minhoca eu li uma eu li algumas tuitadas de torcedores em Fortaleza duas linhas né uma um cara dizendo o seguinte porra a gente está na semana do jogo que seria o jogo dos sonhos o jogo mais especial da história do clube e a cabeça está uma merda e a cabeça está uma merda né sem curtir o jogo preocupadíssimo com Curitiba e Fortaleza no final de semana e outros dizendo a mesma coisa mas de uma forma mais é apaixonada e que eu concordo mais inclusive que é assim velho porra é oitava de final de Libertadores em casa quanto estudante vai começar a série vamos viver isso loucamente intensamente eu sou dessa linha tá eu sou dessa linha mas que situação né que situação no Fortaleza e depois do roteiro da derrota para o Atlético Mineiro sim é é como eu acho que a gente tinha falado né se fosse um 2x0 para o Atlético Mineiro ok perdeu o jogo que tinha que perder mesmo o Atlético Mineiro estava com o reserva mas no cenário abrir 2x0 tomar dois gols depois dos 40 só que e aí eu que ainda estou falando dessa possibilidade alta do Fortaleza cair possibilidade o Fred aqui fica dizendo que eu estou gravando eu vejo ninguém gravou ainda não sendo justo ninguém gravou essa queda do Fortaleza ninguém gravou mas assim no meio de semana e aí claro cada torcedor escolhe qual a pílula quer tomar se é a vermelha ou a azul mas nesse jogo se eu sou torcedor do Fortaleza eu me permitia me nudir sério mesmo eu ia 200% cara quando for no domingo a gente vai voltar a sofrer de novo entendeu e pode até acontecer no jogo da quinta-feira contra o Estudiantes um jogo que o Fortaleza não vença entendeu mas curte entendeu o teu time vai jogar uma oitava de final de Libertadores sabe sabe-se lá quando vai jogar de novo é a maior saudade que eu tenho Minhoca pois é a maior saudade que eu tenho é claro que tem uma diferença ali da questão do Esporte Fortaleza porque o Esporte ainda não estava vivendo o drama da Série A isso era sonho era a aceleração do título da Copa do Brasil porque ainda teve ali uma situação só um jogo de desânimo que abalou durante toda o resto do jogo não, aí rebaixou tirou o time da tomada e foi rebaixado tirou da tomada o envolvimento foi tão grande que o Esporte só tinha jogado um jogo da primeira divisão foi um empate com o Bago Eri e o jogo seguinte já foi a volta da Copa do Brasil e dali pra frente tirou da tomada tirou da tomada o time foi rebaixado mas só o que você estava falando em relação a viver eu concordo eu acho que a torção de Fortaleza tem que ir porque eu estou achando que isso ainda é o caminho mais fácil para Fortaleza se recuperar muita gente fala não tem elenco para isso eu ainda acho que o caminho mais fácil para se recuperar do Brasileiro é seguir vivo na Libertadores do que perder tudo eu acho que quando estiver lá vai dizer a gente dá está vendo que está indo ali eu vejo exatamente o contrário do que muita gente fala a questão física agora já acabou agora vai cansado vai de todo jeito assim como a Copa do Brasil sem classificar eliminando o rival como é que isso não vai injetar e no caso da Libertadores mesmo que de repente eventualmente veja só pode até pode voltar demorar acontecer mas está lá nas oitavas o máximo veja só você não torce pelo Fortaleza Esporte Clube o FEC você não torce pelo Fortaleza e o United você torce pelo Fortaleza que joga que é federado a Federação Cearense que por sua vez é a Federação Brasileira do Futebol na nossa estrutura o maior campeonato que seu clube pode jogar é esse que ele está jogando a partir disso que é o Mundial é o mesmo campeonato onde todo mundo joga inclusive os europeus tirando o Mundial o Fortaleza está no maior campeonato que um clube de futebol da América do Sul pode jogar e ele está nas oitavas ainda nas oitavas de final não é que está disputando não tem contra o Estudiantes que puta que o pariu que 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 eu já falei antes que apareça alguém pensando que ia secar nada é o meu time na Argentina há muitos anos até até a camisa até o Fred comprou é do Estudiantes que é campeão tetracampeão da Libertadores pô assim é um jogo muito pesado Estudiantes que vende duas derrotas tá eu dei uma morgada lá porque o time liderava o campeonato argentino ele perdeu a liderança justamente por essas duas derrotas de uma delas em casa enfim ou seja o time já vem perder alguns jogadores mas contratou também mas o próprio não vem em crise o Estudiantes não vem em crise mas ele vem abalado porque ele era o líder do campeonato argentino ainda no início mas lá é aquela coisa já tem largado bem e perdeu a liderança então o jogo é muito grande para o Fortaleza para você deixar de viver eu entendo a porrada porque é muito louco de você imaginar que o seu time está justamente eu estou enfatizando que é o maior campeonato que o seu time pode jogar e ao mesmo tempo esse time está na última colocação do outro campeonato que é muito importante também não faz sentido não faz mas de vez em quando as histórias são assim meu irmão o final da história do campeonato brasileiro não está escrito não está escrito agora tem 24 rodadas para reescrever o Libertadores tem dois uma história são dois jogos se passar para as quatro já fez história já passou a campanha do Bahia já vai apontar uma coisa que o Ceará vai demorar muito tempo para igualar sendo bem honesto com a situação da Libertadores Fortaleza não é o favorito Estudiantes tem muito mais história foi campeão tem muito mais time pegou um grupo muito difícil o do Fortaleza também não era nada tranquilo mas o do Estudiantes era bem complicado tanto é que o Bragantino foi o quarto colocado nem para a Sul-Americana foi e você vê que por exemplo esse duelo eu não digo que determina um algo a mais para o Fortaleza mas ele pode trazer uma motivação entendeu porque o que aconteceu ali no começo da Libertadores o chatinho que até o Cássio me escutou na época era isso vivia ali uma recuperação na Libertadores e ao mesmo tempo não tinha resultado na Série A e era curioso porque todo meio de semana aparecia o torcedor todo empolgado aí chegava no final de semana o torcedor puta merda o time não diz lanche o time não apresenta o mesmo foco que apresenta por exemplo mas uma hora vai mas tenha calma que uma hora vai e esse é o jogo agora contra o Estudiantes dessa semana e da próxima em que o Fortaleza a tendência é que não passe se o Fortaleza passar se torna época e aí o cara começa a ser mais na cara a gente está nos quartos de final de Libertadores para enfrentar um time talvez até mais acessível do que o Estudiantes que é libertar o Atlético Paranaense ou seja o jogo de uma possível quarta de final pode ser mais acessível embora são duas equipes eu não acho não eu acho que o Atlético está muito ascendente eu acho que não não mas eu estou comparando com o Estudiantes o Estudiantes mas eu acho que o Atlético está em uma curva muito ascendente e até de time também os caras anunciaram hoje Fernandinho o Atlético Paranaense anunciou hoje um volante que estava jogando campeão da Premier League então assim não é tão veja só tem tem uma relação também Fernandinho não voltaria para o Atlético Paranaense mas voltou mas o cara vai jogar ou seja se esse time passar para as quartas é um reforço que puta que o pariu mas enfim então assim eu acho que aquela coisa para mim o torcedor tem que viver o momento da quinta-feira o cara vai ver cara de perto o time dele jogar umas oitavas de Libertadores contra uma equipe muito tradicional do futebol sul-americano se conseguir um empate se conseguir perder para um gol de férias dependendo do que aconteça claro o time não jogando mal e eu acho que o Fortaleza tem apresentado bons jogos mas tem suas falhas como Fortaleza é a equipe talvez mais vulnerável da Série A Fortaleza não consegue segurar resultado e já estava demonstrando isso a gente falou aqui das outras vezes na final da Copa do Nordeste quando toma o gol no final do esporte até mesmo durante a partida quando levou muitos sustos e é a equipe que mais sofre gols ali nos minutos finais dessa Série A então o que aconteceu contra o Atlético ela vai ela vai pairar também na Libertadores então para mim é um problema crônico que o Fortaleza dificilmente pode resolver nessa temporada pode até conseguir e é bom até lembrar na classificação que foi contra o Colo-Colo eu até citei ontem aqui foi ontem? não, no sábado né na classificação contra o Colo-Colo o Fortaleza vencendo por 4x1 no estádio vazio lá no Chile com jogador a mais e deixou o Colo-Colo ainda dar uma ameaçada entendeu? 4x2, 4x3 poderia ter feito 4x4 então assim o Fortaleza é uma equipe instável claro que assim no geral talvez você dupla queira mais a vitória queira mais a vitória contra o Curitiba a vitória contra o Estudiantes se acontecer na quinta ele vai se apaixonar tal qual ele se apaixonou pela primeira vitória na Libertadores contra a Alianza Lima tal qual ele ter conseguido uma vitória contra o Colo-Colo fora de casa e conseguido a classificação épica para as oitavas de final da Libertadores porque enquanto tinha Libertadores com Série A a Libertadores ela aliviava aquele péssimo começo da Série A a partir do momento até se você olha o ritmo de pontos do Fortaleza na Série A agora agora nos últimos 6 jogos é até ok a questão é que lá naquela primeira parte do campeonato que nós estamos na 14ª né os 8 jogos primeiros o Fortaleza praticamente foi muito mal não teve uma vitória e isso gerou obviamente a pressão que agora como ficou parado a gente voltou na semana passada com o Copa do Brasil e agora com o Libertadores só agora é que o Fortaleza passou a ter uma equipe mais focada mas é isso Fred eu vejo que tem essa preocupação do jogo do domingo mas eu acho que na quinta-feira se tiver o resultado positivo o cara vai ficar alegre dá pra passar dá pra segurar lá fora então assim eu acho que ele vai viver esse momento e tudo vai também ficar atrelado ao jogo do domingo quer dizer que no Escolha ou Morre Minhoca é Curitiba a vitória se só puder vencer um jogo essa semana se der pra escolher um jogo e escolher eu acho que ele acaba escolhendo Curitiba mas eu acho que quando ele perceber depois de vencer o Estudiantes acontecendo esse cenário ele vai ver que o do Estudiantes é maior na história vai ficar marcada do Estudiantes muito maior até que o Fortaleza já já pode chegar a nossa situação esse debate foi semelhante a isso lembra não era uma coisa sobre essa vitória Colo-Colo era Colo-Colo acho que Juventude acho que era Juventude era um absurdo desse aí era um negócio e ganhou do Colo-Colo ganhou do Colo-Colo e não ganhou deveria ter perdido pro Juventude que jogou muito mal deveria ter perdido deveria ter perdido Cássio e Cauê Curitiba ou Estudiantes só tem uma vitória pra gastar Estudiantes não tem nem conversa Estudiantes eu iria também pra campanha é a do Curitiba entendo perfeitamente mas como o cara eu falei saudade a Libertadores como se fosse a Bituê eu disse não pelo contrário a saudade é porque eu me vi uma vez só a D88 não fui não fui aos Jogos eu não tive esse envolvimento com a Libertadores de 88 eu tive envolvimento com a 2009 de viajar de assistir aos Jogos de esperar algo mais e ficar ali no limite bater numa trave parar em macro enfim e aquilo ali eu considero a coisa mais fantástica tem a campanha da Copa do Brasil obviamente que é fantástica eu estou falando assim de uma relação justamente daquela percepção que você está jogando um campeonato que é o auge e que você pode disputar do que o seu time pode disputar e você está completamente a vera naquilo ali então a saudade de viver aquilo de novo é isso que eu estava querendo dizer porque se foi uma vez a gente já passava 14 anos e está com um cara que vai passar muito mais já no mínimo 15 não tem como jogar no ano que vem então no mínimo 15 anos e sabe se está quando vai jogar de novo e para o Fortaleza sei lá quando veja só sobretudo se o Fortaleza atende essa campanha pode até de repente ganhar a Copa do Brasil e já joga a Libertadores ano que vem ou então enfim mas é difícil tanto é difícil que essa é a primeira vez e para quem se envolveu nessa a torcida do Fortaleza se envolveu foi para o Benzade jogou com o River Plate foi lá torceu muito tinha que ganhar dois jogos fora de casa ganhou os dois jogos fora de casa para que torcer por todos aqueles jogos para que ficar tão nervoso com o jogo do Colo-Colo para se classificar exatamente muito maior mas ele não larga não muito maior que ele vai largar não mas veja assim porque você ficou nervoso claro eu entendo foi nervoso seu torcedor mas liga assim porque você torceu tanto ali por se ganhar porque no dia do jogo do Alianza o cara pensou se ganhar esse jogo vai ter o do Colo-Colo aí ganhou o do Alianza por se ganhar vibrou porque ele ia ter torcida na torcida do Colo-Colo porra meu irmão não vai ter torcida no Davi Arellano aumentou a chance de de repente ganhar dos caras lá aí começa a fazer um, dois, três daqui a pouco está goleando aí começa a ficar nervoso com o Colo-Colo reagindo tudo aquilo era para existir fortaleza estudiante aí na hora que chega esse jogo ou seja você viveu aquilo tudo para chegar nesse jogo aí quando chega inclusive a mesma coisa aconteceu naquele da vez com o Colo-Colo é de tirar o peso do jogo ah mas eu estou muito mal beira um sentimento de covardia não, caso é assim algumas pessoas para ninguém se generalizar é um beira um sentimento de covardia meu irmão chegou esse jogo esse jogo é como é que você pode dizer que você prefere a vitória sobre o Coritiba se no fundo você sabe que o maior jogo na história do seu clube é o jogo dos seguintes mas ele sabe o que eu estou querendo dizer é o seguinte na cabeça do torcedor Cássio ele pensa sempre no cenário positivo então assim quando ele vencer quando ele venceu na semana passada o Ceará por 2x0 boa cara já estamos bem aqui entendeu está próximo da classificação e estamos quase eliminando o Ceará cara se a gente venceu o Atlético Mineiro quando ele estava vencendo o Atlético Mineiro até os 75 ele já estava pensando o próximo jogo é o Curitiba que é o 10x6 a chave virou pois é exatamente então assim é óbvio que na cabeça do torcedor ele fica pensando o seguinte a gente vence o Estudiantes e a gente vence o Curitiba a cabeça do torcedor é essa não tem aquela coisa agora a partir do momento que você escolhe o debate era esse porque o debate era esse até porque se ganhar do Estudiantes é mais fácil ganhar do Curitiba depois de ganhar do Estudiantes do que ganhar do Curitiba depois de perder do Estudiantes pode ser pode ser pode ser mas aí a guitarra eu vejo o sentimento o sentimento o sentimento de uma maneira geral e aqui volto a falar na minha bolha se o Fortaleza e aí vamos pegar dois cenários 1x0 1x0 uma derrota eu acho que Minhoca está certo sobre a leitura do sentimento e uma derrota de 1x0 e uma vitória de 1x0 se acontece uma derrota para o Estudiantes de 1x0 em casa e vence fora de casa o Curitiba eu acho que é tipo assim cara Libertadores a gente já chegou já chega o Estudiantes joga mais do que a gente mesmo e tal mas a gente venceu o Curitiba que maravilha entendeu se acontece uma vitória sobre o Estudiantes o cara vai ficar muito empolgado mas aí ele vai perder para o Curitiba esse time não vai conseguir fazer nada lá na Argentina esse time não vai aguentar os Estudiantes jogando na Argentina entendeu é por isso que eu estou dizendo assim o cenário com uma derrota do Curitiba no domingo mesmo você tendo vencido o sentimento não passa a confiança porque o time não teve confiança com 2x0 de vantagem sobre um Atlético Mineiro bem desfocado eu vou dizer assim mas o debate no começo era assim o que equivalia mais assim eu mesmo eu acho que eu acho que eu acho que é a nossa visão eu acho que é a nossa visão eu acho que é a nossa visão não, mas não é o que ele acha aí mais porque aí não tem nem debate porque a Libertadores é muito mais importante do que o jogo mas eu digo nesse momento para Fortaleza para a história do Fortaleza o que é maior? eu acho que eles estão divididos eu acho que é uma divisão eu entendo eu entendo é que já tem já tem mais de 30 mil garantidos não, é sempre existir essa divisão a gente leu ali o Fortaleza com chance pra caralho de classificação e tinha torcido na Fortaleza estava 6x0 só uma provocação uma provocação mas sempre teve o desenho rapidinho 6x0x0 mas sempre tinha o desenho de chegar em Santiago precisando da vitória não era nada do outro mundo era a conta era a conta racional teve que acontecer muita coisa por exemplo não acho não o Colo Colo fez um ponto o Fortaleza fez 10 não, mas já foi não dava pra imaginar que isso ia acontecer não um ponto peraí não, não, não calma o Fortaleza chegar em vantagem não dava mas chegar em desvantagem como pra mim era o cenário sim a gente falou assim perder os dois jogos que tinham a combinação bem possível para que na última rodada ele precisasse vencer pra se classificar vencer pra se classificar só isso uma provocação uma provocação rápida sobre esse tema porque esse jogo já é oitava de final esse jogo já está muito avançado tipo não é oitava de final pro Atlético Paranense que já foi vice-campeão o Palmeiras nem se fala pro Palmeiras é o tal bicampeão pro Palmeiras é óbvio que de repente o brasileiro o Palmeiras quer ser campeão de libertadores mas o Palmeiras não trata como o maior jogo da história do Palmeiras não é não é nem do Atlético muito menos do Palmeiras mas pro Fortaleza é pro esporte foi pro Bahia mesmo o Bahia chegando nas quartas de 89 talvez voltaria a ser se jogasse de novo então nesse momento a torcida fica dividida eu queria saber qual a fase da libertadores supondo que a campeã de brasileira continuasse andando desse jeito em que momento tirando a final obviamente tirando a final porque aí pelo amor de Deus em que momento ia deixar de ficar dividido tipo se for nas o Fortaleza eliminou o estudiante e vai ali nem cai nem fica e vai aos trancos vai ali na primeira visão lanterna vice-lanterna cinco pontos e vai arrastando essa situação vai arrastar essa situação aí daqui a pouco não só tem a provocação aí termina aí termina o resultado de repente tem uma porta aberta ali e tem as quartas de final a torcida vai ficar dividida de novo Cássio pela lógica de calendário eu acho que se eliminar o estudiante e não mudar a situação no brasileiro eu estou sendo largo o brasileiro não, não mas aí você não respondeu a minha provocação minha provocação foi justamente no cenário respondi exatamente esse exatamente esse você acabou de largar o brasileiro você não largou o Fortaleza está naquela está ali se vencer não, então eu acho que eu respondi a provocação eu acho que se passar de fase não vai ter mais discussão a preferência vai ser pela Libertadores mesmo que caia certo mas é isso que eu estou falando beleza então você respondeu mas era assim vai ter o Cuiabá o Cuiabá ali não sei bem que não é o Cuiabá bota algum jogo acessível dentro de casa eu acho que se precisar poupa no brasileiro se passar de fase agora e o caos continuar no brasileiro a Libertadores vai prioridade absoluta a 4 pontos do 16º a 5 pontos do 16º a 5 pontos do 16º o jogo vai ser em casa um jogo acessível e tem as quartas de final a torcida ficaria dividida eu já focaria totalmente na Libertadores totalmente poupar eu não poupava não porque eu acho que o Fortaleza não deve mais poupar em porra nenhuma agora vai rodando e vai até o fim não tem nem como mais o Robson está machucado o Kaiser saiu que negócio de seu pai acabou já poupar acabou agora foco de torcida eu acho que já deveria ser a Libertadores ponto já deveria ser o brasileiro agora é tentar salvar mas mas você não acha que tem uma coisa de pílula vermelha e pílula azul não tipo a realidade a realidade eu acho que tem duas coisas eu acho que tem pílula vermelha e pílula azul e eu acho que tem também o que você acredita e o que você escreve eu acho que o Fortaleza a torcida do Fortaleza desde o começo da Libertadores quando a coisa desandou sempre teve um tom de já deu foi o máximo já deu foi muito é histórico é de ser minimizar o cara está como tal o cara está vendo se o estudiante não faz um golzinho a gente faz um golzinho o cara está eu sempre achei que o Fortaleza a torcida é muito cuidadosa mas vocês não acham que o Fortaleza é muito inseguro não também porque assim eu entendo eu acho que é a cara da insegurança não pois é o goleiro o Fortaleza o Fortaleza é capaz de perder com Curitiba e vencer o estudiante é tem dois espaços no mesmo time e para mim Boeck é a representação do Fortaleza um goleiro fraco faz milagres em alguns jogos e leva gol juntos assim entrega fáceis para mim ele é é a representação dessa dualidade do Fortaleza aquele bracinho curto naquelas bolas do Atlético ali e tal aí no outro jogo faz milagres absolutos eu acho que o Fortaleza é isso eu acho que o Fortaleza e vamos ver agora eu acho até para fechar o debate uma semana desastrosa que é chata a semana para cacete que é entre nós quando eu falo é assim porque o jogo do Curitiba é um jogo de oportunidade mas é um jogo de 600 pontos eu acho assim que o Fortaleza Curitiba na baixa Curitiba no momento de baixa pior é a guerra é a chance eu acho que o Fortaleza está dando uma caminhada essa semana que assim o túnel quando sai dessa semana ele pode estar resolvido a sua vida entre libertadores e brasileiro ele pode estar levando as duas coisas meio como está levando mas pode também ter uma derrubar todos os pilares de uma vez só que assusta né uma sequência aí tipo um empate em casa com estudiantes uma derrota uma derrota para o Curitiba uma derrota na volta lá na Argentina a dois meios de semana aí é Palmeiras em casa perde para o Havaí a dois meios de semana perde para o Havaí confusão pessoal querendo bater em jogador passa uma semana ganha o clássico não a gente vai conseguir escapar a gente vai agora vai eliminar o Ceará vamos para cima dos estudiantes bastou perder de virada o Atlético Mineiro eu não confio nesse time e era o resultado total que a gente falou o roteiro é que mexeu o torcedor está sendo moldado a cada jogo ou que tem fracasso ou que tem sucesso se ganhar do Estudiantes agora a gente consegue ganhar do Curitiba se perde para o Estudiantes a gente velho agora ter ganhado o Curitiba é tudo ou nada entendeu então assim todo jogo do Fortaleza é uma moeda sendo jogada para cima é verdade é um time instável é um time instável então é isso atravessamos aí o dia 27 para o dia 28 madrugada se a gente seguir aqui o dia nice quem é que vai editar não, mas é aquilo certo teve erro não a última editada que deram aqui foi boa para cacete isso é a última que deram meu velho porque vocês já entraram na segunda parte eu estou desde o Santa Cruz aqui meu amigo três horas de Cori eu fiquei com fome o Quisman está dizendo que o Beto está aberto aí o Beto a gente bota no próximo Cássio saiu da série D para Libertadores bota aí bota o Beto aí Cássio saiu da série D para Libertadores foi foda guerreiro guerreiro aqui o cara começou quando eu entrei aqui ele estava dematido comecei na Arena Cajueiro é o gramado de um lugar transmissão foi boa dessa vez foi boa tem com scout mas não é confiável não bora aí bora a série B a oi a oi Sérgio Alucena moda o esporte só venceu o Cruzeiro duas vezes até hoje cinquentinha cinquentinha cinquenta mil novecentos enquanto o Cássio fala distraído distraído não pô faça isso não fazer dinheiro fazer dinheiro fechar o Cruzeiro perdeu para ninguém protegendo empate vai ficar bom protegendo empate pelo menos vai ficar pouca coisa clica lá em protegendo empate pouca coisa vai dar um dois alguma coisa 1,91 ah não é sacanagem aí não é protegendo empate não aí é dupla e ponto evento ganha no empate também empate não tem aposta ali ó tá bom tá bom tá bom 3,87 3 aí bota aí solta o peixe ainda tem o 87 aí só para animar peixe 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 não bota só a ossa bota só a ossa eu disse que era para mutar enquanto o caso estava na estatística foi a hora boa veja só só para entender se for empate se for empate devolve os 50 esse dinheiro só vai voar rasgar tipo bora fazer o acordo bota logo os 50 aí bora mutar 20 seco 20 20 no 6 6 para 1 quase 7 para 1 vale 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 se eu te conheço não está repetida a autorização para apontar 50 porque tu cria um peixe tipo é 50 protageno e 50 seco não mas vamos 20 seco na organização na consciência financeira certo agora tu aposta quanto isso com 3 minutos o mineiro já está balançando não aposta quanto se o esporte achar um gol o Rodrigo com 5 minutos vai começar vai começar vamos tirar vamos tirar vamos tirar vamos tirar não vamos tirar pensando no jantar dele não vai tirar não dessa conta não vai tirar não vou dar um tiro bom aqui vou dar um tiro bom Atlético Paranaense não é tiro bom isso é tiro óbvio não Atlético Paranaense para mim é dupla não nada de tiro bom isso é tiro óbvio o Atlético vai ganhar esse jogo Atlético pode fazer uma dupla aí eu acho libertar um a dupla é foda não dupla com o Atlético Mineiro fora os dois Atléticos juntos pronto deu quanto aí peixe eita peixe bota aí clima ouve cárcio rapidinho um abraço só para entender amanhã eu sou Atlético Mineiro Atlético Paranaense tu é tudo que é Atlético que é Pareceto ou é Atlético inclusive contra o Cruzeiro é amanhã o segredo é não gostar do Cruzeiro não gostar do Cruzeiro é Atlético até a morte aquele Brusque em casa contra Paiinho estreando o Ederson pois é está pagando pouco acho que está pagando pouco Paiinho o risco está muito alto eu ia sugerir o Brusque é o risco está muito alto o Brusque está pagando isso é R$2,80 R$2,89 porra é foda se o Bahia está pagando menos porra não vai acontecer nada que a gente colocou mas veja só se o Sport vencer ele volta R$118 em uma e R$350 na outra aí fica R$460 e ali se ganhar o Peixe volta mais R$300 ou seja R$800 mais ou menos está bem apostado está bem apostado está bem apostado eu parava está bem apostado está está chato na verdade é o seguinte a aposta do dia aqui é a duplinha dos Atlânticos é a grande aposta é que a gente meteu o Peixe é é a grande aposta do dia é a dupla dos Atlânticos veja só o Atlântico Milano é Libertadores ele vai à Vera ele trabalha vai à Vera o Atlântico Paranense o Atlântico Paranense não é Sula não o Atlântico Paranense também é Libertadores é Libertadores é a Vera é a Vera é a Vera bota os mil o que é isso não tem alguma outra coisa amanhã amanhã acaba a parceria com a Bete se botar mil tem ganhar tem Corinthians em Boca eu não confio no Corinthians tem muito jogo velho tem muito jogo bom tu não vai poder ver não 9 e meia é confusão tu só vai ver o tempo da bolinha a tua série colocou o Inter colocou o Inter também 9 e meia também é bom olha só a Tim Baixão amanhã é de Libertadores meu amigo não tem muita diferença não aquela corte de final que não aconteceu a semifinal que não aconteceu seria a final semifinal mas na época tinha mas na época tinha obrigação mas a final foi Cruzeiro e Grêmio ah é verdade se o esporte tivesse chegado na semifinal teria sido três brasileiros aí teria sido esporte e estudiante na semifinal é verdade é verdade eu sempre achei que era o limite do esporte quando eu achava que o esporte ia tirar o Palmeiras ali e depois ia ter o Nacional que até Marcos disse que o esporte era melhor que o Nacional e eu acho que o esporte era melhor para o Estudiante toda madrugada tem que chegar nesse assunto é muito triste galera código eu acho que está bom para amanhã eu gostei bastante do que foi feito está bom está bom está bom eu gostei bastante a viadade caiu logo na primeira fase foi foda assistiu o jogo hoje mas acontece sentiu viu sentiu teve uma hora que assim eu achei o áudio captou uma conversa dela com ela mesmo que eu achei totalmente desproporcional para o momento ela estava sacando pressionada em dado momento do jogo e ela encostou a cabeça na pessoa e disse assim vamos lá vamos lá você trabalha você é honesta você é humilde vamos em frente vamos em frente tipo a pressão que ela estava para um ponto tá ligado esse áudio que vazou dela por mais que seja um áudio de autocobrança quando você vai sacar não é isso que você tem que pensar você tem que pensar vamos ali da esquerda dela você vê o que ela estava sentindo é a mudança de condição foi muito rápida eu acho que eu dei um comentário para tu que eu achei bom a sequência que ela teve de 12 em 13 a Tumi estudou ela também estudou também ela não chegou menina ela chegou com todo mundo e pegou uma adversária calmíssima impressionante como a Mideira calma não é grande coisa não um tênizinho muito básico mas muito calma e Bia muito pressionada essa frase marcou muito eu nem quis escrever no Twitter porque eu acho que fragiliza ela mas eu acho que assim não é você vai sacar 40-40 pressionado você não tem que estar pensando que você é humilde que você é batalhadora que você é trabalhadora que você luta não você não está pensando meu Deus foca que você vai ganhar esse jogo não é você tem que pensar isso você pensa até quando você está acabou o game quando vai sacar não quando vai sacar você tem que estar 100% focado no ponto eu achei muito uma cobrança muito pesada muito triste muito triste ver ela assim eu realmente liguei a televisão hoje para começar a ver uma história não vou mentir eu acho que vou começar a ver uma história aqui de uma quarta de final de uma semifinal de Weebladon mas foi triste foi triste mesmo mas é isso da série D a Weebladon agora foi longe demais eu estou quase achando que essa live aqui é aquela live da torcida do Bahia até o grupo desembarcado para dar demissão do Fluminense até Marquinhos é até Marquinhos eu estou a cama porra eu estou a cama veja daqui a pouco eu te encontro e Roja caiu e Roja caiu não, a Mioca não está amanhã não, né Mioca a Mioca é só quarta e quinta amanhã é minha folga mas amanhã tem dentista de manhã tem muita coisa amanhã é pariu e esporte eu já me empolgando aqui para ver o jogo da Libertadores aí Fred menino vai pro teu nem me lembrava vai porra amanhã o teu é aquela sequência sete horas brusque nove meses porque é um momento de sinceridade é um momento de sinceridade o jogo da E7 é muito mais importante vale mal o jogo da E7 vale muito mais muito mais muito mais veja só escoromorre veja só o jogo é muito mais importante muito mais foda embora né o 19 tem que fazer coisa aí porque os caras fizeram assim é diferente eu não vou nem mais pedir para editar trecho se tu soubesse da última caça daquele trecho do jogador bosta soubesse não né foi fora amigo então calma tu não sabe da melhor não tu não sabe da melhor não me ouve me ouve é o que eu falei ali na hora né ó galera corta corta né e beleza terminou cortaram jogaram três horas e quarenta fora e botaram cinco segundos para o ar quem assistiu quem assistiu a live de madrugada até de manhã estava só assim estava protegendo o jogador bosta era quatro segundos a live peraí peraí eu estou me interessei o clique era só tu falando isso só isso quatro segundos a live ficou é um teaser é um teaser para ir atrás do jogador bosta ele não parece não para cortar nada não pelo amor de Deus a turma jogou luz assim ó isso ficou no youtube isso ficou eu estou ficou quem assistiu a live quem assistiu a live o tema deve ser que eu estou falando a verdade deve ser que eu estou falando a verdade isso ficou o dia todo desse jeito o dia todo não de madrugada até o Rodrigo acordar foi de que horas quando o Rodrigo acordou não foi ele não ele corrigiu meu irmão só teve uma sorte Cássio aí porque a frase foi cortada só esse trecho aqui e fica protegendo o jogador bosta não tinha nome não não tinha nome não não identificou não não identificou não a frase aqui se embora corta nada fica tudo não esse programa mais importante inclusive a turma vai fazer o tele só os três aqui amanhã não precisa da galera da Bahia não melhor de pior do Brusque melhor em campo não 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 Legenda Adriana Zanotto